Bom dia a todos, um bom dia aqui ao doutor, ao desembargador Douglas Amorim, bom dia ao desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos, que também já encontra-se aqui na sala das audiências no Tribunal de Justiça. Bom dia ao pequeníssimo procurador... Edir, sumiu? O doutor procurador Tarragóren aqui, não estou vendo mais. É o doutor? Eduardo Daniel. Bom dia, Patrícia, secretária desta Sexta Câmara Civil. Bom dia aos senhores advogados que estão já participando aqui desta sessão. Bom dia aos ouvintes da Rádio Web. Neste 25 de maio de 2023, estamos abrindo a 13ª sessão ordinária deste ano de 2023. Com a presença aqui do digníssimo desembargador José Jorge, desembargador Douglas Amorim. Bom dia, professor Eduardo. Bom dia. Bom dia, doutor Eduardo. Procurador doutor Eduardo Daniel e demais advogados presentes. O primeiro da pauta da Sexta... Sobre a sessão da Câmara, a ata da sessão anterior. Pela aprovação, senhor presidente. A ata da sessão anterior está aprovada, não é, desembargador? Douglas. Douglas está aprovado. Vamos ver se eu vejo de novo aqui os componentes. Agora tu tem que apertar aqui para ver os componentes. Obrigado. O primeiro processo da pauta dessa nossa Sexta Câmara é o processo da minha relatoria, mas que o desembargador José Jorge se deu por suspeito e está convocada a desembargadora a Francisca Galiz. Ela ainda não está, não. Daqui a pouco ela virá. Então, enquanto isso, nós vamos passar ao segundo processo da pauta. Está vendo o seu advogado, doutor Walter Castro? Vamos aguardar a chegada da desembargadora Galiz. Na verdade, eu acho que é impedimento, não é, Esbarro? É. Impedimento. É por impedido. Tem uma assessora minha para que funcionou nesse processo. como é que eu faço aqui para aparecer aí, né? Sumiu. Mexando aqui, saiu de novo aqui, ó. Onde é que eu vou? Ah, tá. Pronto. Obrigado. Está bem. Muito bem. Então, anunciando o segundo processo da pauta da relatoria do desembargador José Jorge. É a apelação de número 1588-64-2015. Aqui o apelante é Super Games Comercial Limitada. O advogado é o doutor Gustavo Vilas Boas, que já está aqui também na sessão. E os apelados são a Caema, advogada Mariana Vale, relator do desembargador José Jorge, o parecer do procurador foi pelo conhecimento sem interesse quanto ao mérito. Esse processo foi adiado. E a pauta, doutor? Da sessão do dia 18. O parecer está mantido. O desembargador José Jorge é o relator. Bom dia a todos. Cumprimentando o seu presidente Eduardo Luz Gonzaga, o dembargador Douglas Amorim, nossa secretária Patrícia, senhor procurador de justiça doutor Eduardo Daniel, senhores advogados, e ouvinte da Rádio Web. Vou iniciar com a leitura do relatório, que é a apelação civil interposta por Super Games comercial em face da sentença proferida do juiz da quinta vara da comarca de São Luís, que nos autos da ação reivindicatória, processo, número tal, julgou improcedentes pedidos da inicial, por considerar que não restaram demonstrados direitos alegados pela parte autora hora apelante. Em suas razões recursais, a parte apelante aduzem síntese que a sentença não merece prosperar, arguindo que a robusta prova juntada aos autos pela recorrente com a inicial corrobora com o fato de que o imóvel é de propriedade da apelante. A severa é que a sentença foi omissa, não fazendo manifestação alguma a respeito das provas que demonstram cabalmente que a área onde foi construída a estação de tratamento de esgoto adentrou em área pertencente à hora apelante, destacando que continua ocupando justamente a área em questão. Invoca que tem prova nova colacionada após a sentença, esse que surgiu após sua prolação, evidenciando que existe sobreposição de área. que consiste em parecer da SPU e proveniente de processo administrativo 04952-000484-2015. Ao final, púlgna pelo conhecimento e provimento do recurso com a reforma integral da sentença para julgar a procedência do pedido da ação reivindicatória e assim compelir os apelados a se retirar do imóvel. Sem contrarrazões, a Procuradoria opinou pelo conhecimento do recurso ao relatório. Então, eu passo a palavra ao advogado doutor Vilas Boas pelo prazo regimental de 15 minutos. Muito bom dia a todos. Excelente o senhor presidente desta Igreja Câmara, Desbarrador Luiz Gonzaga Almeida Filho. Excelente o senhor relator, Desbarrador José Jorge Figueiredo dos Anjos, Desbarrador Douglas Amorim, e eminente procurador de justiça, e a todos que estão presentes aqui na sessão e nos assistam via sessão virtual. Inicio aqui, doutros desbarradores, a respeito do processo da apelação Gustavo Araújo Vilas Boas, regularmente escrito na OAB Maranhão, sob o número 7.506, estou advogando pela parte apelante Super Games Comercial Limitada. Imagine, Vossa Excelência, Desbarrador José Jorge, Vossa Excelência está no seu trabalho ou na sua casa, tem toda a documentação de propriedade de uma determinada área, escritura pública, registro de imóveis, certidão de uso e ocupação do solo, cadeia dominial, certidão vintenária, quando, de repente, uma construtora adentra em parte de sua área a construtora Artec, apelada, em virtude de uma contratação levada a efeito com a CAEMA. O objeto dessa invasão da área da apelante foi para construir uma subestação, senhor presidente, de esgoto. E aí a construtora Artec invadiu a área da apelante e iniciou uma determinada obra. Começaram as tratativas, as conversas do meu cliente, da apelante, com as apeladas, no sentido de mostrar, de evidenciar que aquela área existia um justo título, existia um proprietário e toda a documentação a ela atrelada. mas foi em vão. Infelizmente, não cessaram naquela oportunidade a obra e a construtora Artec, amando o da CAEMA, começou a fazer a obra da subestação de esgoto. Foi quando sobreveio a ação judicial, bom dia, desbarro da Galiza, foi quando sobreveio a ação judicial e as apeladas foram devidamente citadas e, pasme, a construtora Artec, devidamente citada, não ofertou contestação, foi revel e a CAEMA, ao juntar sua contestação nos autos, disse que existia uma sessão diária por parte da União para proceder com a construção da subestação. e aí fomos verificar a documentação juntada pela CAEMA. Existia um croquis, uma espécie de mapa que, junto com a sessão de solo por parte do SPU, da Secretaria de Patrimônio da União, foram juntados com a contestação. Só que, ao analisar essa documentação, verificamos que a área não era exatamente a área que eles foram construir a subestação de esgoto. Era uma área diversa daquelas que eles foram construir. Houve, novamente, contato, tanto com a construtora Artec, que estava fazendo a obra, quanto com a CAEMA, que foi a contratante da construtora Artec. E aí, não satisfeita, e ainda, sobretudo, de boa fé, diz barra do José Jorge, a apelante, ela, mesmo com toda a documentação já existente de propriedade, protocolou, junto à Secretaria de Patrimônio da União, um pedido de aforamento, um pedido de aforamento para se verificar realmente se esse documento de seção da área, ele estava válido ou não, e mais, se correspondia ou não, a área na qual a construtora foi fazer o início da obra da subestação. E aí, a gente se valeu do artigo 435 do CPC, exatamente por se tratar de um documento novo que corroborava toda a documentação anterior. O engenheiro da Secretaria de Patrimônio da União atestou, senhor presidente, de forma expressa que aquela área era uma área diversa pela qual foi feita o início da construção da subestação. De modo que, nesse exato momento, esse letivo senhor desbarrador relatou, a CAIMA cessou as atividades e a construtora Artec cessou as atividades de construção da obra. De modo que, hoje mesmo, foi um funcionário da empresa registrar algumas fotos e a obra exatamente na sua fase preliminar. Então, acredito até que de boa fé, porque a CAIMA, ao cessar a obra, estava aguardando o julgamento desse processo, uma vez que, repito, a União, através da Secretaria de Patrimônio do Enche Público, da União, atestou de forma expressa que houve um equívoco por parte da construtora Artec ao construir em local diverso daquele que foi cedido pela União. Esses são os argumentos simplórios, é verdade, mas que estão totalmente em consonância com a vasta documentação produzida. O senhor juiz de primeiro grau, ele julgou em procedência os pedidos da inicial, senhor presidente, por entender que não havia provas de propriedade da hora apelante daquela área que foi construída a subestação. Mas a prova é mais do que robusta, escritura pública, registro de propriedade, certidão de uso e ocupação do solo, certidão vintenária, cadeia dominial, atrelado ao documento novo que foi juntado, é verdade, após a sentença, uma vez que só se teve acesso após a sentença, mas que é um documento claro, preciso e expresso no sentido de que houve um equívoco da construção, do início da construção da subestação na área da apelante. Esse é o motivo pelo qual a gente vem aqui à tribuna, agradecendo a atenção de todos e pedindo o provimento da apelação para que seja cessado, ou melhor dizendo, para que seja retirada aquele início da obra que foi levado a efeito pela Constitutora Técnica e pela CAEMA e, consequentemente, que seja verificada a propriedade da apelante e a cessão de qualquer outra construção levada a efeito pelas apeladas. Muito obrigado. Eu só queria indagar, do advogado, se há nos autos a prova de que a obra não foi concluída. Não, senhor relator. Na verdade, eu tenho até as fotos de hoje, hoje de manhã, a obra está em uma fase inicial e houve um abandono realmente da obra por parte das apeladas. Eles abandonaram a obra uma vez que, quando surgiu esse documento novo por parte da União atestando o equívoco, eles mesmos abandonaram a obra no sentido de aguardar o julgamento do processo. Pois é, porque esse dado eu não tenho aqui. Então, eu gostaria de bom ouvir para a gente transformar a edição em diligência para verificar realmente essa situação que nos está sendo trazida agora da tribuna. Porque eu tinha entendido aqui no meu voto que a obra tenha sido concluída. Não. Então, eu acho que é de bom ouvir. Eu vou, eu vou então, senhor presidente, adiar ou então retirar o processo de pauta. Era bom retirar mesmo. Para ver o que eu vou fazer com relação a isso. Então, o senhor vai retirar que é melhor, porque senão vai adiar para ficar na próxima. É, fica na próxima. Então, vamos ver. Porque se a obra foi concluída, o desiderato aqui é um, se não foi, é o outro. Se já existia uma obra lá pública funcionando, seria uma desapropriação indireta. Perfeitamente, perfeitamente. E as fotos de hoje, senhor relator, realmente a obra ficou precária, foi só o início mesmo, tem até vídeo de hoje, então eles suspenderam mesmo a obra. Só vou fazer dessa forma, só para retirar, para ver que providência eu devo tomar nesses autos. Muito bem, com esse processo para retirar do apelido do desembargador relator. Obrigado, doutor Gustavo Vilas Boas. Eu que agradeço. Tudo bem, desembargador. Tudo bem, obrigado. doutor Gustavo, até mais. Bom dia. Bom dia, desembargadora Francisca Galiza. Como vai a senhora? Tudo bem? Bem, a desembargadora Francisca Galiza, está nos prestigiando aqui com a sua presença, porque foi convocado em substituição ao desembargador José Jorge, que ficou impedido de atuar no processo primeiro da pauta que eu vou anunciar agora. É o agravo interno na apelação de número 35 532 traço 57 2015. Aqui o agravante Ana Tereza Barbosa, do que o doutor Walter Castro vai sustentar a defesa em seu favor. E a gravada é Gisélia Maria Dourado. Luiz Gonzaga é o relator e, como é um agravo interno, não tem nem manifestação do Ministério Público. Esse processo foi adiado da sessão última para esta. aqui eu vou fazer um rápido do relatório. O que é que acontece? A agravante do agravo interno aqui é a senhora Ana Tereza, aqui representada pelo doutor Walter Castro, vendeu um imóvel ali na curva do 90 para a dona Gisélia. no compromisso da Gisélia, transferir depois para o seu nome. Como demorou essa transferência e a Gisélia deixou de pagar algumas prestações de taxas e aforamento em favor da União, a própria União levou o nome da dona Ana Tereza para o Cadim. E ela, entendendo, a dona Ana Tereza, entendendo que esse fato lhe causou danos, entrou com essa ação para obrigar a dona Gisélia a não só transferir o imóvel, como também pagar os danos morais por ter sido levado o seu nome da dona Ana Tereza ao cadastro negativo de crédito. E aí, primeiramente, o juiz condenou realmente a dona Gisélia a pagar um dano moral à dona Ana Tereza. Em seguida, está vendo o desembargador a Gisélia entrou com o embargo de declaração alegando o seguinte, olha, o seu juiz, está certo que houve realmente alguns atrasos, mas tem atraso aí, antes da venda, teve também uma inscrição no Cadim, porque a vendedora Ana Tereza não pagou uma parte desse imposto. por isso, o juiz, acatando o embargo de declaração, verificando que, estou até com uma cópia dessa sentença aqui na mão, verificando que realmente existia uma parcela de R$ 103,00 antes da venda que já estava no Cadim, aí o juiz disse, ah, então, peraí, eu não posso condenar a dona Gisélia, só ela pagar dano moral, e julgou improcedente a ação, não tem dano moral para ninguém, só condenou a Gisélia a transferir o imóvel, aí retirou o dano moral porque viu que antes dessa negociação já existia um registro no Cadim, e foi por isso que, inicialmente, monocraticamente, eu estava meio confuso a história, eu tinha mantido a decisão, aí eu condenei, eu condenei, foi Ana Tereza, apagar um dano moral, e é por isso que o advogado aqui entrou com esse agráfico interno e quer fazer a sustentação e eu vou passar a palavra para ele para ele explicar melhor a situação para a senhora. Bom dia, excelências, nobre desembargador Gonzaga, desembargadora Galiza, que é brilhante essa sessão com a sua presença, desembargador Douglas, demais presentes, tanto aqui como virtualmente. Desembargadores, a questão é a seguinte, a minha constituinte, Ana Tereza, ela vendeu o imóvel dela, lá no Recanto do Vinhais, em 25 de 8 de 2009. Conforme nos autos, excelências, existe uma escritura pública de compra e venda onde a compradora declara, sim, desembargador, declara ainda a otorgada compradora que deixa de apresentar certidão de transferência de aforamento, que comprova o recolhimento do Laudemi junto ao DPU. aí diz, assumindo qualquer responsabilidade por eventual cobrança futura. Vem uma declaração posterior de 2002, onde ela reafirma isso. Em sede de contestação, ela vem e diz, 2012, perdão, excelência, 2012, em sede de contestação, ela vem e diz, de fato, o requerente e requerida realizar o contrato de compra e venda do imóvel. E a requerente passou a ser responsável pelas obrigações com a taxa referente ao citado imóvel, ou seja, ela confessa essa informação. Aí vem, então, o nosso objetivo era que ela fizesse essa transferência, porque essa ausência de pagamento gerou inscrição no Cade. E aí, excelência, doutor Gonzaga, eu peço, venha para fazer um reparo no que existe nos autos em termos de sentença, que diz o quê? A sentença de base disse o seguinte, quanto aos débitos que originaram a inscrição do seu nome no Cade, deles, conforme certidão acortada nos autos nº 3761-2035, datada de 27 de 6 de 2016, se verifica em aberto o valor de aforamento com débito no valor de 103,18, com vencimento em 10 de 6 de 2009. Excelência, o que acontece? A minha constituinte vendeu o imóvel em 25 de 8 de 2009. Ela pagou a excelência e se encontra nos autos no evento 2061-2062, página 30, 31, 32, e 33 e 34, o comprovante de pagamento da excelência das parcelas do foro que venceram em 10 de 6 de 2009, 10 de 7 de 2008, e 10 de 9 de 2009. Perdão, 10 de 6, 10 de 7, e 10 de 9. ou seja, ela pagou a parcela que iria vencer um mês depois da venda. Ou seja, ela deixou os foros quitados até a data que ela era proprietária do imóvel. Ou melhor, até a frente. Por quê? Porque ela vendeu no dia 25 de 9, 8 de 2009, e ela pagou a excelência até 10 de 9 de 2009. Assim diz o documento da excelência de número de D2061-2062, página 30. A relação contém todos os pagamentos alocados ao déficit escolhido. Aí vem, relação com quatro pagamentos, 10 de 6 de 2009, 51 e 59, 10 de 7 de 2009, 51 e 59, 10 de 8, 10 de 9. Ou seja, ela pagou tudo o que era obrigação dela. Agora, restaram duas parcelas referente ao exercício de 2009. E essa obrigação era de quem? Era de quem comprou o imóvel. Até porque lá na escritura, doutor Gonzaga, ela assumiu essa obrigação. E aí, faz o contraponto com a sua decisão, que eu achei perfeita. Caso, sua decisão monocrática, não existisse esse acordo entre as partes. As partes acordaram, eu compro, eu fico responsável por tudo. eu fico responsável como compradora e não vendedor. Até porque isso é o comum hoje, que se faz no mercado imobiliário. Quem compra responde pela legalização daquele imóvel e não quem vende. Essa é a praxe do mercado imobiliário e é o que está constando aqui. Ou seja, excelência, ela foi escrita assim no cadim por conta de parcelas que a compradora não pagou. Tanto, excelência, que quando ela foi empregada, posta o pagamento por uma decisão liminar, ela pagou. Inclusive, essas duas, porque ela sabia que ela era devedora. Ela podia muito bem dizer, olha, não, eu não vou pagar essas duas porque não é minha obrigação. Mas ela foi e pagou. Ou seja, o débito do cadim aqui, excelência, que ela foi inscrita não foi por obrigação, não foi por falta da minha constituinte, da Ana Tereza. Ela não faltou. Ela pagou, inclusive, a prestação do foro que iria vencer no outro mês, que iria vencer em 10 de nove. Ela deixou tudo quitado, IPTU, água, na época CEMAR e os foros. Agora, se ela não arcou, se a compradora não arcou, ela tem essa responsabilidade. Eu poderia ter até pensado em tentar uma ação contra o SPU, contra a União, mas não posso, porque realmente ela ficou inadimplente. Não por culpa dela, por culpa de terceiros, que, no caso, é a requerida. Ou seja, a minha cliente não causou dano algum. Ela foi alesada, ela foi impedida de receber a restituição do imposto de renda dela, ela teve problemas no Banco do Brasil, como todos sabem, o Banco do Brasil assistiu com qualquer inscrição SPC Serasa Cadim, ele corta todos os limites. Então, ela não causou dano. A Gisele não teve nenhum dano aqui. Ela mora na casa, ela deixou de arcar com as despesas inerentes ao imóvel, aos tributos, e, ainda assim, ainda foi, infelizmente, contemplada com a sidenização do Dr. Luiz Gonzaga. Então, o meu objetivo aqui, Dr. Luiz, é que seja revista isso. Minha cliente não causou dano algum. Ela foi alesada, ela perdeu. Aqui, só ela perdeu. A pessoa mora na casa, a pessoa deixou de pagar, a pessoa não teve nenhum problema, não teve nenhuma restrição de crédito e a minha cliente, ao contrário, teve restrição de crédito durante todo aquele momento até a juíza de base determinar uma liminar para que seja pago. Então, desembarca o Dr. Luiz Gonzaga. Eu trago aqui ao senhor a necessidade da revisão dessa decisão monocrática, porque aqui existe um contrato entre partes que tem que prevalecer. Ou seja, quem tem a obrigação de pagar, conforme o contrato do desembargador Douglas aqui nos ouve, ele tem a obrigação de pagar, e não quem não assumiu essa responsabilidade. Então, peço, venha ao senhor, desembargador Gonzaga, com todo o respeito, seja revista essa decisão, desembargador. Primeiro, para extirpar essa obrigação da minha cliente, que nenhum dano causou, e denisar quem lhe causou danos. E, também, ao final, inversão do ônus, que é ela que tem a obrigação de denisar, ou seja, que é a dona Gisele, que é a parte agravada aqui, se obriga a denisar diante da ausência de pagamento, e as provas estão nos autos, de toda a matéria, da inscrição, do cadim, está tudo nos autos. Eu tive o cuidado detalhado de fazer toda essa busca como colega anterior, porque o SPU, ele é meio complicado, e você conseguir documentos, você tem que sempre ter muita cautela lá. Então, eu peço, venha que seja provido o agravo, nos termos ali solicitados. Muito obrigado, saúde e paz a todos. Muito obrigado, doutor Walter, tudo de bem para o senhor. Muito bem, desembargadora Galeza, desembargador Douglas Amorim, o que é que acontece aqui? Realmente, eu fui verificar que monocraticamente eu tinha condenado a dona Ana Tereza, que é a constituinte daqui do doutor Walter, a pagar o dano moral invertendo o que o juiz havia feito lá. Aliás, o juiz não tinha, na primeira fase, o juiz condenou, na primeira decisão, o juiz condenou a Gisele a pagar o dano moral para a Ana. E eu acabei alterando, condenando o Ana a pagar o dano moral a Gisele, mas verificando, inclusive, o advogado que acabou de se sustentar teve até pessoalmente comigo lá no gabinete me mostrando que realmente havia um equívoco. E eu realmente, depois de estudar bem o processo, verifiquei isso e fui ver o que o juiz decidiu nos embargos de declaração. Lá, estou com uma cópia desses embargos, bem aqui, ele disse assim, quanto aos débitos que originaram a inscrição do nome de Tereza Nucadim, deles, conforme certidão nos autos de número tal, datado de 27 de junho de 2016, se verifica em aberto o valor do aforamento com débito no valor de R$ 103,18, com vencimento em derra do CERC, de 2009, data anterior à venda do imóvel, com notificação expedida pela autora para em 19 de 8 de 2013. Então, o juiz aqui, com esse embargo de declaração, corrigiu a situação e disse que, diante dessa situação, ninguém deveria pagar dano a... quer dizer, nem o comprador pagaria ao vendedor e nem o vendedor ao comprador. E eu estou entendendo que, realmente, esta é a decisão mais correta, de forma que eu estou dando, eu estou dando um parcial provimento a esse agravo interno do doutor Walter para dizer que a constituinte dele, Ana Tereza, não deve pagar dano moral e nem a outra parte, porque estava tudo igual. Eu só queria saber o seguinte, esse imóvel, ele já foi transferido? O juiz determinou a transferência, ele já terminou, mas não foi ainda, eu acho que ainda continua. Agora, eu acho que... Perdão, Sérgio, eu vou me pronunciar, se o permitiu. Eu acho que agora ela está pagando, porque nunca mais foi o nome para o Cadim, pelo menos solucionou essa parcela. Pois é, essa parte está paga, não tem mais débito nenhum de Cadim, então não tem dano moral para nenhuma das partes e a escritura deve ser transferida, deve ser realizada na forma da decisão do juiz. É assim que eu estou decidindo, está vendo, sem dano moral a qualquer uma das partes e determinando, conforme decidiu o juiz lá, mantendo a decisão do juiz. Bom dia, senhor presidente, Luiz Gonzaga, colega Jé Jóia, doutor Walter, demais seguidores da justiça, advogados, aqui, gentilmente, estão aqui com sorriso nesse ouvindo água e café, obrigada aí por vocês. O que eu vejo aqui, doutor Luiz Gonzaga, cada colega, nos autos, prova que a dona Gisele, né, que a dona Ana Tereza, que é agravante, não é isso, doutor? Sim, senhoras e senhores. Sim, senhoras e senhores. já pagou. Entendeu? E, antes, o dano moral era 10 mil reais, que eu acho muito alto, apesar de o valor das parcelas, das prestações, da, serem baixas, de 50 reais, 51, mas, pelo simples fato, simples não, né, simples para a gente, que está aqui, que não teve o nome do Cadim, que você passa uns 20 dias para tentar tirar. Então, eu, eu, eu voto divergente do senhor, acho que a, a dona Ana Tereza, deveria, um dano moral, no valor de 3 mil reais, porque ela teve o desgaste, a pessoa assinou um contrato, queria pagar, ter o nome do Cadim, não é fácil, mas o trabalho enjuizado, sabe que não é fácil, você tem o desgaste, que você deixa, a primeira coisa que ele faz, se você for funcionário público, acho que não recebe salário, eu não lembro mais bem, é meio complicado. Então, eu divergio do voto de Vossa Excelência. Sim, mas a senhora diverge, porque entende que deve ter, de quanto? A senhora acha que, a senhora entende que a Gisele, deve pagar um dano moral a Tereza, de 3 mil reais. E eu estou entendendo, o meu voto, era 10 mil lá, e o meu voto era 10 na primeira decisão, depois o juiz, ao atender o embargo de declaração, entendeu que não devia ter dano moral, e é essa decisão que eu estou mantendo, sem dano moral. E a senhora diverge, porque entende que a Ana Tereza deve ser credora de um dano moral de 3 mil reais. E como vota o desembargador Douglas Amorim? Acompanho o professor Luiz Gonzaga. Então, por maioria, foi dado parcial provimento ao recurso para isentar dano moral de qualquer das partes, confirmando a decisão do juiz, a sentença do juiz. Muito obrigado, doutora Francisca Galiza, muito obrigado ao doutor Walter, e até a próxima sessão, se Deus quiser. Doutor, só uma dúvida. Doutor, esse julgamento, ele passará para a cora estendida? Não, porque a grave interna não vai para a cora estendida. Está encerrada aí a... Muito obrigado, senhora, pela informação. Obrigado. Bom dia aos senhores. Permaneça com a gente, embargadora Galiza. Tem outro, né? Tem outro dela? Não. Nem eu sei que eu vou participar. Não. É a cora estendida, né? É inabitual. É inabitual. Tá bom. Então, muito obrigado, desembargadora Francisca Galiza. Até a próxima sessão. Obrigado. Pode ser a próxima sessão. É. Então, por nada. Ah, meu amor. Até mais. Aprendendo aqui aos pedidos de sustentação dos senhores advogados, eu estou vendo que, pela ordem que me foi fornecida, o próximo processo é o décimo terceiro da pauta. Décimo terceiro da pauta da relatoria do desembargador José Jorge. Décimo terceiro. É a apelação. É o último processo dessa pauta. É o décimo terceiro. É a apelação de número 080-0550-64-2019. Aqui o apelante é Janete Gonçalves. O apelante é Petróleo Sabá. S.A. E o relator do desembargador José Jorge, o parecer é só pelo conhecimento, sem interesse quanto ao mérito. De acordo, presidente. Eu passo a palavra do desembargador José Jorge. Sim, sr. presidente. Traços de apelação cívica e reporta por Janete Gonçalves da sentença proferida pelo juiz da segunda vara da comarca de Balsas, que nos autodação de decisão contratual com reparação de danos, ajudada pela parte apelante da favor da apelada, julgou parcialmente procedentes pedidos nos seguintes termos. Julgo procedente a apresentação apenas para declarar rescindido o contrato de posto revendedor celebrado entre os litigantes por culpa da requerente, ficando à mesa proibida de utilizar de qualquer forma a marca e manifestação visual da Shell, além dos demais itens de sua caracterização virtual. Ela não sucubência condena a parte autora pagamento de custos e despesas processuais e honorários em 15%. Na razão de acusada, a apelante alega em síntese que a sentença merece reforma, arguindo falta de congruência entre as sentenças pedidos do exordial. sustenta que a rescisão do contrato deveria ser declarada por culpa da parte apelada, pois existia um contrato celebrado entre as partes quando foram assegurados vantagens à recorrente por ser bandeira daquela distribuidora de combustível. Todavia, se viu suportando grandes prejuízos e desvantagens de uma vez com a apelada, vendia o mesmo produto na mesma data para a posto bandeira branca com valor menor na nota fiscal. alegre sobre a concorrência de real e que as provas corroboram as alegações da apelante, argumentando ainda que a própria apelada não nega tais fatos, limitando dizer que o posto de bandeira branca está localizado em cidade menor. Invoca que os danos materiais são evidentes que basta apurar a utilização de sentença para obter os valores dos prejuízos da apelante. Afinal, o provimento do recurso para reformar a sentença para declarar a decisão do contrato por culpa da apelada impondo um mútuo por quebra contratual. Houve contra-razões refutando todos os termos e a procuradoria apenou pelo conhecimento apenas do recurso relatório. Então, eu passo a palavra agora para a doutora que está inscrita, é? Doutora Luciana Saldanha, pelo quadro regimental de 15 minutos. Bom dia a todos. Cumprimento essa coleta da Câmara em nome do relator, desembargador doutor José Jorge. e sou Luciana Blasajito Saldanha, OAB 9060A, estou pela apelante Janeste Gonçalves. Excelências, conforme muito bem relatado, o presente processo se trata de uma ação, então, para reconhecer, em primeiro lugar, se interposa a ação com o objetivo de que a apelada cumprisse com o contrato, se requeriu a eliminar para que ela, então, concedesse, vendesse o seu produto conforme o contrato, já que Janete Gonçalves tinha um contrato de exclusividade por cinco anos, que foi assinado em 10 de setembro de 2015, o contrato 11,29,95, que deveria vigorar até 9 de dezembro de 2020. A ação foi interposta em 2019 após diversas tentativas extrajudiciais de que a apelada cumprisse com o contrato. O contrato era de exclusividade, ou seja, a apelante Janete Gonçalves detinha da marca Shell, Petróleo Saba é a marca Shell, e, diante disso, somente poderia comprar o seu combustível na base da Shell. Havia um crédito para isso, ela poderia comprar, ela pedia o produto, ia buscar com seu caminhão próprio, porque o processo é de balsas, a sede de Janete Gonçalves fica em balsas, a retirada do produto é aqui em São Luís, lá no Porto, retirava o produto, fazia o pedido, seu caminhão entrava na fila, pegava o produto, com a nota vinha o boleto, chegava, descarregava, vendia e pagava o boleto. Certo? A partir do momento o contrato era um contrato de cinco anos de 13 milhões de litros. Para tanto, a recorrente deveria sempre, então, comprar com a recorrida e fazer esse atingimento da meta. Certo? Para isso, ela tinha um crédito. Como ela não conseguiu atingir na metade disso, o crédito foi retirado, então, as vendas, as compras, haviam necessidade de ser feitas à vista. Fez o pedido, paga, pode retirar. Certo? Com isso, a recorrente analisou a situação da cidade e da região e verificou que outros postos chamados bandeira branca que não detêm a marca exclusiva, ou seja, que podem comprar em qualquer distribuidora, estavam comprando na apelada com preço inferior que a apelante. Ou seja, aí a apelada estava estimulando a concorrência desleal e fazendo uma prática predatória. ela tem um contrato de exclusividade, Janete Gonçalves não poderia comprar em nenhuma outra distribuidora, por quê? Porque a NP indica, se você é posto bandeirado, você só pode comprar na distribuidora a qual você tem o contrato. Se você é bandeira branca, você pode comprar em qualquer distribuidora, basta que na sua bomba tenha dizendo de onde foi descarregado o produto para que o consumidor tenha a informação. Certo, Excelências? Junto com a exordial, foram juntadas notas fiscais demonstrando a diferença do preço feito para Janete Gonçalves e as concorrentes. Importante mencionar, como mencionado pela apelada, que os outros concorrentes faziam parte de cidades menores. Não, a gente percebe, inclusive, preços diferenciados para postos de São Luís, que ficam bem mais perto da base, que não pagam transporte. Excelências, quando a gente pensa em imposto de combustível, a gente sempre tem aquela ideia, não, porque são ricos, ganham muito. Não, o ganho é de centavos, Excelência. Então, para ter uma maior rotatividade, a necessidade é de venda por volume, no entanto, como a apelante poderia vender um volume grande se o seu preço não estava sendo favorecido? Ela já tinha uma diferença com os concorrentes de 20 centavos. Se você ganha, às vezes, só 5, nem 10, se eu tenho uma diferença de 20, se eu empatar isso e diminuir, não ganho nada, aí fica difícil de girar o comércio. Então, no início, se requereu essa liminar para que se pudesse, então, se fosse cumprido o contrato, mas não se conseguiu isso. E, de fato, nós estamos já em 2023, o contrato, então, já afindou. A sentença fora prolotada em 2022. A apelação no sentido de que seja reconhecido a incongruência da sentença, que julgou o procedente, no entanto, determinou a culpa para a apelante, muito embora existam no processo diversas provas na notificação extrajudicial, tabela comparativa de preços exercidos para a apelante e para os concorrentes, notas fiscais de compra, e até mesmo julgamentos similares em outros estados que reconheceram a prática predatória e o não cumprimento do contrato no Distrito Federal e São Paulo, isso foi juntado com o exordial. Hoje, os tribunais já condenaram, inclusive, Petrobras, a BR, por essa prática predatória. Então, o que se quer, excelências, com essa apelação é justamente isso, que seja reconhecida a incongruência da sentença e que, por fim, então, seja dado provimento à apelação para modificar a sentença no que tange a responsabilidade pela rescisão, e que seja reconhecida, então, o estímulo à concorrência desleal e à prática, então, predatória, reconhecendo a culpa da recorrida pela rescisão contratual, reconhecendo também essa quebra contratual por parte da recorrida, então, que seja imposta a multa contratual que ela impunha à apelante de 8% sobre o valor que restaria ao fim do contrato, conforme a cláusula 9.5 do contrato, e que seja, então, determinada uma indenização por danos materiais, na qual a apelada seja obrigada a devolver, então, o dobro da diferença praticada entre as vendas para a apelante e para os concorrentes, e que seja, então, que isso deve ser verificado em liquidação de sentença, e que seja revertida essa sucumbência, então, determinada, então, que a apelada seja responsabilizada pela sucumbência. Eu agradeço a atenção e aguardo, então, o voto. Muito obrigado, doutora Luciana. Eu devolvo a palavra ao relator. Seu presidente, eu acho que vai haver sentação por parte da apelada também. Também? Ah, está lá. Ela está lá virtualmente. Então, a apelada é por Maria Helena, não é isso? É pelo prazo... Isso. Bom dia. Primeiramente, eu queria até me antecipar aqui e pedir desculpas se eventualmente eu caí. Eu, hoje, estou enfrentando muita dificuldade com a internet. caí quando vocês, excelentes, anunciaram o julgamento e tive que rotear aqui e quase não conseguia para conseguir voltar. Se eventualmente eu ficar paralisada por conta disso, tá? Então, desde já, eu peço desculpas. Eu realmente estou fazendo tudo o que posso aqui. Mas são coisas da tecnologia, né? Enfim, vou dar início, então, à sustentação oral. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria, inicialmente, de cumprimentar os ilustres julgadores da Igreja Sexta, da Câmara Civil, do Tribunal de Justiça do Maranhão, os servidores e colegas advogados, bem como os demais presentes. Como já adiantado, sustento aqui em favor da Petróleo Sabá, apelada nos autos em referência, em virtude da interposição pela parte adversa de apelação em face da sentença que jogou parcialmente procedente o pedido inicial, tão somente para declarar rescindido o contrato de posto remendedor por culpa exclusiva da apelada. Sem mais delongas, eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos relevantes. Infelizmente, eu não vou ter como começar sem precisar tocar em dois pontos que são mais processuais, porque, de fato, são questões relevantes. Primeiro, é importante destacar que, nas razões do recurso de apelação, não há qualquer contraposição à sentença recorrida, mas, tão somente, reiteração da matéria já superada e apresentada na petição inicial. O referido recurso repete a matéria apontada inicial acerca da suposta legalidade na política de preços praticada pelo distribuidor, que foi também rejeitada na sentença, apontando a impossibilidade, inclusive, de um preço para todos os seus comerciantes, e apontando que existem fatores que influenciam a política de preço. Nada disso foi rebatido na apelação. nenhum argumento foi trazido para se contrapor a essa sentença. Igualmente, ao tratar da pretensão da condenação da apelação de danos materiais, também não foi apontado ou comprovada a existência de qualquer tipo de dano decorrente da suposta conduta ilícita da apelada, mas, tão somente, repetindo o que já havia sido posto. E, como se sabe, caberia recorrente impugnar especificamente cada ponto da decisão recorrida, apresentando argumentos contrários aos fundamentos, à lei dispostas, todavia assim não fez e acabou por violar o princípio da dielaticidade. E, dessa forma, o recurso não sequer deveria ser conhecido nos termos do artigo 932, inciso 3, do CPC. Não pastasse esse ponto também a um outro ponto sensível nessa lei, que é o fato de que, até presente oportunidade, a apelante não efetou o pagamento das custas processuais nem teve deferido benefício da gratuidade da justiça. A bem, na verdade, a apelante não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários à concessão desse benefício nos termos do artigo 99 do CPC, o que, inclusive, foi reconhecido pelo MMI Juízo Acola na sentença prolatada. Ora, excelências, diferentemente das pessoas naturais, cuja simples alegação em tese seria suficiente para autorizar o deferimento dos benefícios da assistência judiciária pelo magistrado, as pessoas jurídicas necessitam comprovar a impossibilidade de arcar com as custas do processo, não sendo beneficiadas com qualquer tipo de presunção, consomente e súmula número 481 do STJ. É importante relembrar também que não podemos confundir o patrimônio da pessoa física sócio com a pessoa jurídica, por isso que a gente precisa realmente comprovar a impossuficiência da pessoa jurídica. Nada obstante, não foi encostada aos atos nenhuma prova de que a pessoa jurídica não teria condições para tanto. Assim como a apelante novamente não demonstrou a insuficiência de recursos para arcar, com as despesas e honorários sucumbenciais, deve a sentença ser mantida em sua integralidade e o recurso não deveria sequer mais uma vez ser conhecido. Mas, ainda que se entenda pelo prosseguimento da apelação da parte adversa, igualmente no mérito de todos os pedidos não merecem prosperar. Existem, obviamente, questões técnicas que a gente acredita que são favoráveis à defesa da Petróleo Sabá, mas eu acho importante também destacar alguns pontos, principalmente essa distinção entre posto bandeirado e posto de bandeira branca. É óbvio, é conhecimento prático, eu não preciso nem estar explanando, é óbvio que o consumidor prefere um posto bandeirado. Há estatísticas que foram trazidas nas peças que mostram que, na verdade, a venda é maior com o posto bandeirado. A verdade é que, quando a maior parte dos consumidores, imagina até que vossas excelentes vão abastecer o próprio carro, preferem impostos que são da marca, que ostentam a marca porque confiam nessa marca. Então, esse é um fato distintivo que é muito importante. Na verdade, os postos revendedores são beneficiados pela marca, inclusive, ao conseguir abordar e trazer mais clientela. Então, acho que esse ponto a gente não deve esquecer. Também não podemos esquecer que, na verdade, não existem notas fiscais que comprovam grandes distinções. Na verdade, o que se tem nos autos são prints e sistemas que não se pode nem ter certeza de que realmente foram dessa forma e que ensejaram conclusão desse pedido. E é referente apenas a um posto de bandeira branca que seria o autoposto Rafi, que, como já adiantado, é um posto que está distante. A 400 quilômetros de balsa é um posto menor que ostenta condições completamente distintas do posto em questão da empresa altura ou apelante. De toda forma, superado esses breves comentários de ordem prática, devemos relembrar que, quanto à suposta abusividade dos preços praticados no contrato, em comento, embora a empresa apelante alegue que os preços teriam sido abusivos, as supostas provas acostadas aos autos mostram o inverso, demonstram a falta de abusividade no contrato, tendo a revendedora apelante ciência dos termos da precificação dos produtos desde a celebração do contrato. Ressalte-se nesse ponto que as regras aplicadas à variação periódica dos preços constam expressamente nas colas contratuais que foram, inclusive, reproduzidas em sentença. Inclusive, na sentença, o juízo a qual bem ressaltou que o contrato abjado da ação foi celebrado livremente entre as partes, não suscitando a existência de cláusula abusiva, comprovando desta feita, comprovando que a atuação da apelada se dá dentro da legalidade, não cabe alegar que houve qualquer elemento capaz de refletir abusividade no contrato de posto revendedor, visto que o preço é fruto do próprio mercado, como em todos os outros segmentos da economia. Ao contrário do que tenta impor a apelante, não há obrigação de manutenção de preços iguais para todos os comerciantes, o que é entendimento iníssono da jurisprudência pátria. Muito pelo contrário, a prática de preços iguais configuraria tabelamento de preços o famoso cartel, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. É que, diferentemente do que expôs a parte adivéssica, a prática anticoncorrencial se caracteriza pela dação de conduta por agente econômico que cause ou possa causar danos ao livre-mercado e à livre-concorrência, sendo indiferente seu dólar em causar dano ou expor perigo à concorrência. E, na verdade, a política de preços praticada pelo distribuidor para composto e compostível revendedor pode variar e é natural que varie de um posto para o outro em decorrência justamente do livre-mercado e das condições comerciais distintas que existem entre os contratantes. não à toa um posto como bem mencionado é mais distante, é numa cidade menor, não tem bandeira branca, não se beneficia sequer da marca da Shell e o outro ele é um posto bandeirado, um posto numa cidade maior e, por isso, a prática de preços iguais entre contratantes com condições comerciais diferentes evidencia, na verdade, a quebra da livre-concorrência o que iria ferir a lei número 3847-2019. Ora, há diferentes e marcantes características do posto bandeirado utilizado para comparação e do posto que não tem bandeira, razão pela qual não pode ser considerado e demonstrado a alegada prática e legal, sem contar que estamos falando somente de um posto sem bandeira, completamente distinto. Por último, vale-se salientar que apesar da legalidade dos termos do contrato, a apelante deixou de cumprir esse contrato, tendo sido demonstrado nos atos que a apelante passou a adquirir menos volume de combustível do que o contratado com o feito de não ter que cumprir com o contrato de posto e vendedor. Se imagina, inclusive, que tenha comprado de outras distribuidoras para conseguir operar, que sejam sem identificação de origem dos produtos, que sejam condestinas, usufruindo, contudo, dos benefícios da exposição da marca virtual da Shell que atrai muitos clientes. Portanto, foi de fato a apelante que inconsistentemente descumpriu os deveres contratuais a que se comprometeu, na medida que deixou há muito de adquirir a quantidade mínima mensal de combustíveis prevista contratalmente, bem como se mostrou inadimplente em diversas oportunidades, o que, inclusive, ensejou a propositura de ação de execução com o fito de cobrar o inadimplamento decorrente de algumas prontas. Daí porque também inexistem congruência entre os pedidos da exordial e a decisão apelada, eis que, tendo como base o inadimplamento da parte adversa, convencido pelo juízo a qual até mesmo investido da ação de execução já ajuizada, decidiu o juízo pela rescisão do contrato do posto revendedor celebrado entre os litigantes por culpa exclusiva da requerente. Relembre-se que, como já observado nos termos do contrato celebrado entre as partes, a requerida pode alterar os valores da venda de seus produtos, levando em consideração diversas variáveis abordadas inclusive em sentença e não combatidas, tais como custos de logística, tributos, formas de pagamento, condições de transporte, modalidade de entrega e posicionamento concorrencial praticados na região. Assim, não há como acolher até essa altura de que a requerida deveria praticar preços menores ou os mesmos preços para todos os expostos. Também não restou comprovado que a requerida praticava condições mais favoráveis a outros postos de sua rede, em detrimento ao posto da altura. desse modo foi que durante a instrução processual a autora não demonstrou a falta de suporte comercial pela requerida ou a efetiva comprovação de infração contratual para justificar o seu pedido de declaração de culpa exclusiva da apelada. Na verdade, o pedido indicado na inicial era para rescindir o contrato com base em culpa exclusiva e o que ocorreu foi tão somente que, após defesa e instrução, foi verificada a culpa exclusiva da apelante e o juiz o acol, com base nas provas carreadas e os autos, julgou parcialmente procedente da demanda, declarando a rescisão contratual por culpa exclusiva da apelante. É evidente que a sentença não apresentou fundamentação controvertida ou sequer foi ultrapetida, mas tão somente realizou o julgamento contrário aos interesses da apelante, o que é claramente ilícito no ordenamento jurídico. Apesar do juízo ficar vinculado ao pedido inicial, ele não é obrigado a deferir o pedido inicial. Ele deve considerar a tese defensiva e a prova dos autos para decidir o que pode ser feito, inclusive de forma contrária aos interesses do autor, como foi o caso. Por último, já ficou evidenciado que não houve conduta lesiva praticada por esta apelada, que fundamenta a existência de qualquer dano de ordem material apelante, devendo ser rechaçada para a tensão recursal de condenação ao pagamento de dano material aplateado. Por conseguinte, diante de todo o exposto, requer manutenção da sentença, inclusive no que tange ao ônibus de sucubência. Eis que a apelante não logrou êxito em todos os seus pedidos apresentados na peça inicial, mas muito pelo contrário decaiu em maior parte. Muito obrigada. Obrigado, doutora Luciana. Helena, doutor, o Simbardo José Jorge está com a palavra. Seu presidente, eu já compartilhei no grupo de colegas. Eu não fui surpreendido, mas tive a notícia agora do nascimento da minha neta, a Luna, que ela venha com muita saúde, que seja uma grande mulher no futuro. Parabéns. Estou aqui emocionado. A vontade era sair da sessão e ir para o hospital, mas temos que cumprir o nosso dever. Nasceu a netinha, é a primeira neta, né? É, eu tenho um neto já de cinco anos, agora nasceu a primeira neta. Parabéns. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao nosso processo? Parabéns. Parabéns. tem que tomar conta bem direitinho, hein? Quase, vereador Douglas. O principal fundamento arguído pelo apelante para a rescisão do contrato seria desse cumprimento contratual da distribuidora de combustível, a qual estaria praticando o preço que coloca a recorrente em situação de concorrência desleal. para embasar seus argumentos, fez comparação entre preço praticado com apelante e outro revendedor de combustível, qual seja, autoposto Rafiza, que opera sob bandeira branca e fica localizado na comarca de Alta Parnaíba, cidade de várias vezes marcas de Alta Parnaíba, emóxida de Balsas e localizado a 400 quilômetros. Uau! E merece ser amparo. Vale dizer, necessário verificar se o recorrido deixou de cumprir o contrato, praticando o preço desleal em comparação com outros postos de combustível. Segundo, bem pontuado pelo julgador Primero, a hora apelante não se desencubriu de demonstrar que a requerida hora apelada praticava melhores condições de preço para outros portos do que ter infringido alguma das causas contratuais. verifica-se que a recorrente anuiu com os termos da cláusula quarta preço dos produtos combustíveis do contrato que é prevê expressamente. 4.1. Os preços dos produtos vendidos pelo distribuidor ao revendedor serão aqueles correntes na data do carregamento na base da distribuição da distribuidora. Poderão ser adicionados aos preços dos produtos quaisquer tributos e encargos aplicáveis. A distribuidora considerará a compatibilidade na revenda dos produtos nas condições comerciais que praticar respeitado a diferencial de valor agregado, tecnologia, qualidade e segurança dos produtos e serviços. O revendedor reconhece que nas tratativas do comerciário a serem mantidas regularmente com a distribuidora serão admitidas alterações nos preços de fornecimento dos produtos. Tais alterações poderão ter como causa, dentre outras variações, nos custos dos produtos em si, o custo da concessão de crédito, custos do logístico, alteração de tributos incidentes à margem da distribuição e posicionamento concorrencial dos preços praticados pelo revendedor em comparação a um ou mais povos revendedores concorrentes em sua área de influência conforme eleito de tempos em tempos a critério da distribuidora. Nesse contexto, constata-se que a empresa apelada pode alterar os valores da venda de seus produtos devendo consideração diversas variáveis. Portanto, não se propelam os argumentos da recorrente de que a recorrente deveria praticar preços menores ou os mesmos preços para todos os postos de combustíveis que revendem seus produtos ou aqueles de região próxima à autora. Desse modo, não há como acolher a alegação de que a recorrida promoveu concorrência desleal, pois um posto localizado a 400 km de distância do recorrente não há que ser considerado como concorrente, pois seu público consumidor é diverso. assim não demonstrado a velocidade dos argumentos da recorrente é forçoso concluir que a exigência contratual se operou por culpa da recorrente a pedido desta não havendo que se falar em dados materiais ou aplicações de multas por descumprimento contratual em face da recorrida. Desse modo, é imperioso concluir que a sentença foi azarada de maneira correta, pautada nos sábios e nas provas constantes dos autos, o que torna devido a sua manutenção integral. Portanto, acertaram a decisão do juiz primeiro grau e foi proferida de maneira escorreita e prudente. Assim, portou o exposto o nego o provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos. É como eu voto, seu presidente. Irmão, o desembargador Douglas, por favor, queira se manifestar sobre o voto do desembargador Sérgio Jorge. Eu concordo com o relator. Bem, eu também, eu já tinha até lido essa decisão no sistema e eu também estou de acordo com o relator. Então, por votação unânime foi negado provavelmente ao recurso. Certo, doutora? Muito obrigado, doutora Luciana. Obrigada, excelência, seus bons dias e parabéns pela nova notícia, desembargador. Obrigado. O próximo pedido de preferência é o terceiro da pauta também, agora, da relatoria do desembargador Douglas. O agravo interno de número 542 traço 53 2015, o agravante aqui é Brasil Quirim Bebidas Limitadas e o agravado é o Ministério Público. Está inscrito para manifestar a advogada do agravante, que é a doutora Fernanda Oliveira, Doutor, eu quero só dizer para a doutora Fernanda que na forma do regimento ela, como se trata de um agravo interno, lateral, direito de se manifestar por 5 minutos. Mas o desembargador Douglas é o relator a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, tratam de autos de agravos de instrumentos de agravos de instrumentos interno, manejado por Brasil Quirim, objetivando a modificação da decisão monocrática por mim proferida e que deu provimento à apelação apresentada pelo Ministério Público Estadual. Na origem, o apelante promoveu ação de reparação contra a apelada alegando a ocorrência de dano ambiental praticado por esta em razão do derramamento de produtos líquidos no riacho banharão. A apelada se defendeu que a operação de sua fábrica se encontra em estrita consonância com a legislação ambiental em vigor. O juiz de base julgou antecipadamente a LIDE declarando a improcedência dos pedidos iniciais. O Ministério Público apelou alegando o cerceamento de defesa por não ter sido oportunizado a produção de provas. Após as contra-razões da apelada julguei monocraticamente o apelo reconhecendo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa posto que trata-se de matéria de fato seria necessário dar ao autor o direito de comprovar os fatos alegados em sua inicial. Inconformada a apelada apresentou o presente agravo interno onde alega inicialmente a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso e em seguida sustenta o mesmo argumento encartado nas contra-razões do recurso de apelação qual seja possibilidade de julgamento antecipado da lida pelo juízo de base. O agravo o agravado ofereceu contra-razões reforçando a tese de nulidade da sentença. é o relator. Bom, não. Posso se inscrever? Minha doutora Fernanda. Obrigada. Bom, bom dia a todos. Eminente desembargador Douglas Amonim, eminente desembargador Lúcio Gonzaga, presidente dessa igreja Câmara, desembargador José Jorge, desembargador Eduardo, procurador e o procurador eventuário de mais presentes. Bom, antes de iniciar a tão propriamente dita aqui, eu gostaria de fazer um breve histórico em relação à controvérsia que é tratada nesse processo, tá? Então, a controvérsia do presente processo em relação envolve uma fábrica da empresa Heineken que fica sediada na cidade de Caxias, aí no estado do Maranhão, né? E no processo operacional dessa empresa, né? Uma das fases, uma das etapas do processo de produção, do processo operacional dessa empresa é a necessidade de lançamento de atuentes tratados do Riacho Sem Aroca, tá? Essa fábrica, ela é devidamente licenciada, né? Ela foi devidamente licenciada, ela passou por um rigoroso processo de enfrentamento ambiental, né? Ela passou pela licença prévia, ela obteve licença de operação e hoje ela tem uma licença de operação que é renovada periodicamente, né? E no âmbito dessa licença de operação existe uma condicionante, né? Que determina que deve haver o monitoramento e o controle relacionado ao lançamento desses atuentes, tá? Então, o órgão ambiental estadual, que é a SEMA, faz todo o controle, faz toda a fiscalização relacionada ao lançamento desse depoente. A SEMA civil pública foi agilizada pelo Ministério Público estadual, ela tem como causa de pedir, ela tem como pedido, né? A necessidade de que esses monitoramentos sejam feitos de forma quinzenal, tá? Então, assim, os monitoramentos já são feitos no âmbito do licenciamento ambiental, mas a pretensão aqui é que esses monitoramentos sejam feitos de forma quinzenal. Não há na inicial a indicação de base legal em relação a essa periodicidade, não há indicação do porquê dessa periodicidade. Aí é importante dizer que antes de entrar com essa ação, o autor tramitou durante dois ou três anos um inquérito civil, em que foram feitas várias digências, foram feitas várias vitorias, ficou comprovado a regularidade da atividade relacionada a essa questão do lançamento dos defoentes. E aí o autor poderia ver um dano ambiental no local, mas na verdade ele mesmo na petição inicial disse que esse dano ambiental não ficou comprovado, ele não ficou comprovado quando da questão do inquérito civil. Além da existência desse inquérito civil, há nos autos também a cópia do licenciamento ambiental, que foi juntado pelo réu na oportunidade da concepção. E no licenciamento ambiental também ficou comprovado, também faça a comprovação da regularidade desse monitoramento. Foram juntados vários relatórios, vários estudos relacionados a esse monitoramento. Então, assim, a causa de pedir aqui, o pedido aqui dos monitoramentos subvenais é o mesmo do monitoramento que já é feito pela empresa no âmbito do licenciamento ambiental. E aí, diante dessa quarta prova relacionada à regularidade da atividade, o juiz julgou antecipadamente a LIDE, o Ampérito, aliás, por entender que a questão é que não havia mais nada que provar, e o juiz está autorizado a fazer dessa forma quando entende que não há mais o provado, julgando em procedente os pedidos iniciais. O MP, é a tela dessa princípio, alegando principalmente a questão do cerceamento de defesa, que é o nosso termo da questão aqui, por conta da não possibilidade de realização de outras provas, e aí ele indica que gostaria de fazer uma urgência de conseguir um funcionamento em relação a isso. E aí está a controvérsia da nossa situação que estamos tratando no dia de hoje, que é o fato de que nós agravamos em terro dessa decisão monocrática do desembargador Douglas, desculpa, eu pulei uma parte, o desembargador Douglas entendeu que de fato teria havido o cerceamento de defesa, e mandou o processo voltar, e nós agravamos, fizemos uma grava interna dessa decisão do desembargador com todo o respeito, entendendo que, na verdade, não há mais o que provar nesse processo. como eu dite no início, a própria inicial foi instruída com um inquérito em que foram feitos vários documentos, foram elaborados vários documentos, o próprio Ministério Público na sua petição inicial diz que os documentos que foram apresentados pela empresa demonstram observância de regras estabelecidas, que não há configuração de dano ambiental, nós entendemos que ficou comprovado e não há certificamento de defesa porque há esse monitoramento já no âmbito do licenciamento ambiental, do PASEMA, e por fim entendemos que não há mais o que provar nesse processo, nesse momento, porque o apelante agravado aqui entende que a prova que teria faltado, que teria cerceado o seu direito, seria uma audiência de discussão e julgamento, coletiva de testemunhas, enfim, e aí fica a pergunta porque na verdade a gente está falando de critérios técnicos aqui, da questão do lançamento no Riacho, sem aroca, questões que são amplamente analisadas e foram amplamente analisadas pelos técnicos do Ministério Público no inquérito e que são periodicamente analisadas pelos técnicos no âmbito do licenciamento ambiental, então assim, é uma questão técnica que vem sendo analisada periodicamente, que a audiência de instrução agregaria nesse caso? Fica essa pergunta, então vou passar para o pedido, então meu pedido é para que seja dado provimento ou em grau interno, para revogar a decisão monocrática proferida com todo respeito e manter a sentença de primeiro grau. Obrigada. Obrigado. O Ministério Público não vai se manifestar, não está? Então, eu devolvo a palavra ao Douglas, ao desembargador Douglas, por favor. Vamos entrar com esse voto aí, não é? O agravo interno do recorrente se fundamenta em dois pontos. O primeiro, a impossibilidade de julgamento monocrático do apelo. E o segundo, que repete as contras-razões da apelação de que não houve cerceamento de defesa praticado pelo juiz de base quando julgou antecipadamente a lida. Analisando o primeiro destaque que é pacífico no CN, no CJ, o entendimento de que eventual vício no julgamento monocrático de recurso resta prejudicado a interposição do agravo interno e o seu conhecimento tendo em vista tendo em vista que nessa oportunidade a questão é submetida à apreciação do colegiado portanto no caso destes autos sendo presente agravo interno conhecido e estando a questão sendo apresentada para discussão perante o órgão colegiado mostra-se suprido eventual vício no julgamento unipessoal de modo que nesse ponto merece rejeição o agravo. Quanto ao segundo ponto entendo que as razões apresentadas não trazem qualquer elementos novos capazes de alterar o posicionamento firmado na decisão agravada se resumindo a repetir as mesmas alegações apreciadas por ocasião do julgamento do apelo com a pretensão de rediscutir matéria já apreciada o que não é possível que na seara utilizada o teor do disposto no parágrafo primeiro do artigo 1021 do CPC e da melhor jurisprudência do STJ quanto ao julgamento do apelo consignei que tratando-se de demanda na qual se pretende apurar suposto dano ambiental tem que é necessário oportunizar as partes a produção de toda prova capaz de influir na decisão no caso vertente ao julgar de plano a demanda sem oportunizar ao autor apelante a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito a qual inclusive tem o condão de contradizer a documentos anexos pelo recorrido entendo que houve violação no direito de defesa do recorrente o que impõe a cassação da sentença e eu entendo que os argumentos do agravo interno não foram capazes de desconstituir esse entendimento por isso eu estou votando pelo conhecimento e desprovimento do recurso é como e o desembargador José Sorge por favor presidente eu acho que a anulação da sentença não vai causar prejuízo para as partes eu acho que vai retardar um pouco esse julgamento mas é melhor sempre a gente ter um julgamento mais seguro do que um julgamento cerceado o entendimento do relator foi nesse sentido eu vou acompanhar eu também estou acompanhando então por votação unânime foi negado o provimento ao agravo interno nos termos do voto do relator muito obrigado doutora obrigado por mim o próximo processo de pedido de preferência é o sétimo da pauta da relatoria do desembargador José Jorge é apelação de número 0808812-73-2022 aqui o apelante é Juliane Cristine dos Santos e o apelado é o Banco Daicoval Itaú Unibanco SA está escrito para sustentação o advogado do banco que é doutor Marlon Sanches com a palavra então o desembargador José Jorge já que o parecer é só pelo conhecimento sem interesse de acordo presidente parecer mantido estou sabendo que o advogado inscrito não compareceu senhor presidente então vou me restringir na leitura da da emenda que mesmo porque já aqueles casos bastante conhecidos de empréstimo consignado nós temos o IRB 53983 então estou dizendo meu voto é sentença em precedente empréstimo consignado artigo 3732 do CPC ônus não cumprido pelo banco sem comprovação de transferência ausência de autenticação mecânica ato ilícito configurado a solidariedade de dano moral e material configurado sentença reformada pelo provido em que pese o banco ter anexado aos autos o posto contrato a meu ver não estou devidamente comprovado o pagamento numerado por TED ou outro documento plausível capaz de atestar sem dúvida o recebimento do valor pelo apelante não se descumprindo do seu ônus se observa com a estrada de básico quando eu de forma equivocada ao julgar improcedente o processo havendo o banco responder pelo pagamento de organização por dano material e moral apelo conhecido e provido para declarar num dado contrato bem como o pagamento de organização que eu estou fixando seu presidente no valor de 3 mil reais o dano moral como eu voto remador Douglas por favor eu acompanho o relator é esse caso já é muito batido aqui na nossa câmara eu também estou acompanhando o relator já que o banco não trouxe a prova que precisava fazer muito bem o próximo processo da nossa pauta com pedido de sustentação é o 12º apelação de número 218 traço 48 2010 aqui o apelante é agro sul agroquímica limitada que aqui está sendo representada pelo doutor Marcos dos Reis Souza e o apelado é o espólio de Eurípides Ribeiro neste caso representado por Adriana pela advogada doutor pelo advogado doutor Adriano Ferreira o relator do desembargador José Jorge e o parecer somente pelo conhecimento sem interesse quanto ao mérito de acordo presidente com a palavra do desembargador José Jorge senhor presidente só esclarece haverá sustentação por parte do apelante e apelado é isso é então aqui está presente inclusive aqui na sala deste tribunal o advogado do apelante do apelante doutor Marcos Maurício o advogado do apelado também está na sala está então está estão ambas as partes está muito bem senhor presidente então traz a apelação se interposta para o AgroSul Agroquímicos ilimitada contra a centena profissional da primeira vara da comarca de Balsas e nos abogados a sua anulatória interposta pelo Eurípio Ribeiro julgou procedente o pedido para anular o acordo da expectativa sentença obligatória prolatada em 13 de 3 de 2002 pelo juiz Sebastião Lima Bonfim nosso querido desembargador Bonfim nos autos da ação de cobrança de 13 de 2003 de 13 de 2003 proposta pela hora apelante em face do hora apelado pela primeira vara de Balsas e por conceitário lógico declarar a negligibilidade do título executado nos autos da ação da execução número tal alega o apelante que a pretensão do apelado está alcançada pela prescrição na medida em que fora certificado da demanda executiva em 5 de 6 de 2003 dispõe de 4 anos contado o dia em que realizou o negócio o acordo para pretear a anulação que prescreveu em data de 6 de 6 de 2007 sustenta que o acordo que se projetou entre as partes informa a confissão de dívida é conhecimento pedido de sumilidade dos direitos subjetivos razão pela qual não pode agora o apelado pretender a anulação do acordo sendo a pretensão improcedente ante a falta do objeto para o pedido aduz ainda que em relação ao acordo celebrado na ação ordinária de cobrança o apelado veio a não pagar o que motivou a execução sendo o decorrer desta ver embargos e exceção de produtividade todo julgado improcedente na primeira e segunda instância disse mais que a relação que envolve o interesse agora deduzido é transitou em julgado pelo que resta consolidada a circunstância da segurança e intimidade do crédito prevenindo o acordo judicial que o apelado prevente ser anulado requer o provimento do recurso contra a razão representada pelo apelado refutando todos os argumentos do apelante aduzindo que não houve impugnação específica da sentença recorrida inexistência de ato inetivo de convalidação do acordo pelo recorrido em virtude dos limites do mandato da sua não suficiência probatória em demonstrar que o apelado conhecia do acordo em toda a sua extensão ônus este atribuído à hora recorrente a própria lei geral da justiça deixou de opinar quanto ao médio por não investir em interesse relevante ao relatório ou não então com a palavra o advogado do apelante pelo prazo regimental de 15 minutos para fim de registro meu nome é Marcos Maurício dos Reis Souza ou ABMA 17047 eu subo a tribuna em nome do apelante AgroSul Agroquímicos e eu saldo todos os presentes na pessoa do desembargador José Jorge desembargador e avô do dia então eu prometo ser breve até porque estou um pouco rouco também mas eu preciso tratar de algumas questões muito importantes desse processo para que a gente entenda o que é essa questão posta em juízo o meu cliente AgroSul Agroquímicos ele fornece insumos para a produção rural e forneceu insumos para o senhor Eurípides que é o apelado que fez a produção e não fez o pagamento dos insumos recebidos com a quantidade de milho que deveria entregar na época da colheita então meu cliente entrou com uma ação de cobrança e no curso dessa ação de cobrança o então réu por intermédio de seus filhos fez um acordo de pagamento esse acordo previa o pagamento em três parcelas e no próprio bojo do acordo foi colocada uma cláusula concedendo 15 dias para que o então réu fizesse uma procuração passando poderes para os seus filhos no caso Eurípides Ribeiro Júnior para que ele pudesse assinar aquele acordo em nome do pai e desse fim ao processo de cobrança e assim foi feito então foi juntado o acordo juntado a procuração ou então o juiz agora o desembargador Lima Bonfim homologou o acordo os léus fizeram o pagamento da primeira parcela do acordo e não pagaram as outras duas parcelas então a Graçu teve que entrar com uma ação de execução desse acordo homologado um juízo e desde então as partes têm criado diversos artifícios para se furtar o pagamento do que é devido eles alegam a nulidade desse acordo feito em juízo alegando que os filhos do devedor não teriam poderes em procuração para firmar o acordo apenas porque na procuração feita não teria o termo transigir e alegam também nulidade porque o advogado do autor então na época do devedor não teria assinado também o título essa é basicamente a questão ao longo desse processo de execução eles alegaram a nulidade desse título por meio de embargos de execução posteriormente alegaram também por meio de uma ação de pré-executividade toda sem êxito e uma questão iniciada em 2001 agora em 2010 entraram com uma ação anulatória desse acordo e vieram agora mais de 20 anos depois sem fazer o pagamento devido sem questionar que realmente são devedores anular o acordo feito em juízo por conta de questões menores esse é o contexto fático e aí eu preciso trazer a tribuna duas questões processuais iniciais a primeira delas é a questão da prescrição como se sabe em que pese talvez não se possa alegar que a única forma de anular esse acordo homologado em sentença seria uma ação recisória entende-se pela possibilidade da ação anulatória cuja prazo personal de quatro anos como reconhecido na própria sentença recorrida e a partir do momento em que eles alegaram a primeira vez a anulidade e que foi julgada no julgamento dos embargos de execução em 10 de agosto de 2005 a partir desse julgamento de 10 de agosto de 2005 acabou o marco interruptivo dessa prescrição e voltou a correr os quatro anos e acontece que na sentença recorrida a nobre juíza e eu peço a máxima venha ela reconheceu que a possibilidade de várias interrupções sucessivas do marco interruptivo da prescrição ocorre que o STJ e eu trago aqui exemplificativamente o o RESP 1.786.266 de relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira em que ele deixa claro que a interrupção da prescrição e aqui eu abro aspas a interrupção da prescrição deverá ocorrer uma única vez com a finalidade de impedir a eternização do direito de ação mediante constantes interrupções do prazo evitando a perpetuidade da incerteza e da insegurança nas relações jurídicas portanto novos julgadores a partir de 10 de agosto de 2005 volta a correr o prazo de prescrição de 4 anos quando então os aqui apelados ingressam com a apresentação anulatória em janeiro de 2010 já é ultrapassado os 4 anos a posterior exceção de pré-executividade não tem um condão de suspender mais de interromper mais uma vez o prazo prescricional porque as prescrições como bem dito pelo próprio STJ só se interrompe uma vez então nós temos aqui operado claramente o estudo da prescrição passado isso nós temos também a ocorrência do estudo da preclusão ora as postes alegaram a questão da nulidade do título tanto em embargos executivos quanto por meios de acessão de pré-executividade se nesse momento eles não conseguiram lograr êxito no reconhecimento da nulidade desse título nós temos a preclusão na matéria além disso excelência fora essas questões processuais nós temos também aqui questões efetivamente de mérito acredito que pelo que pela leitura da procuração passada pelo Eripe de Ribeiro para o seu filho Eripe de Ribeiro Junho e por todo o contexto em que ela foi feita ela foi feita exclusivamente para justificar o acordo apresentado nos autos interpretada dentro desse contexto é claro que ela passa por deles para que fosse feito aquele acordo ainda que se entenda que ela não tenha efetivamente passado os poderes é preciso entender que os atos posteriores convalidam qualquer nulidade existente nessa procuração o Códice Civil aplicado ao presente caso é o Códice Civil 1916 porque o acordo foi homologado em 2002 e o atual Códice Civil só teve vigência por conta da vacaço legis em 2003 pois bem o artigo o Códice Civil 16 esse é o artigo 147 ele fala das hipóteses de anulação de ato jurídico e diz que em que pese seja possível anular o ato jurídico existem situações em que é que é permitida a consolidação posterior desse ato jurídico e aí vem o artigo 150 dizendo o seguinte é excusada a ratificação expressa quando a obrigação já foi cumprida em parte pelo devedor ciente do vício que inquinava é justamente a situação dos autos ainda que houvesse vício na procuração o devedor ciente da sentença homologatória não apela não recorre e cumpre a primeira parcela do acordo então ele ratificou qualquer nulidade que existia naquela procuração e ainda vem o artigo 151 do do Código Civil de 16 dizia o seguinte a ratificação expressa ou a execução voluntária da obrigação anulável nos termos dos artigos 148 a 150 importa a renúncia de todas as ações ou exceções de quem dispunha contra o ato do devedor portanto excelência o ato dele não recorrer daquela sentença homologatória e cumprir a primeira parcela do acordo ratifica e elimina qualquer qualquer possível nulidade daquela procuração e qualquer possibilidade de ação posterior contra qualquer ato relacionado àquele processo o que efetivamente ele devia ter feito é ter cumprido o seu acordo e não criado artifícios processuais para protelar até agora até 2023 uma obrigação assumida em 2021 um processo de execução que ele sequer alegou que ele não devia e aqui excelência nós temos que é o seguinte hoje o seu Eurípides de Ribeiro é falecido quem responde pelo patrimônio de seu pai e pelas obrigações de seu pai são os mesmos filhos que assinaram em seu nome o acordo com o meu cliente em 2002 representados pelo mesmo advogado e que trazem a esse processo uma nulidade que eu entendo como uma nulidade de Algebeira se eles por espontânea vontade colocaram uma nulidade naquela procuração para talvez alegar futuramente isso é reconhecido pela doutrina como nulidade de Algebeira que não pode ser albergada pelo judiciário e termino minha fala falando o seguinte tenho atuado em muitos processos na região de Balsas e tenho visto uma prática recorrente dos produtores rurais da região de deliberadamente assumirem obrigações contratuais e descumprirem e depois virem ao poder judiciário por uma série de artimanhas artifícios para tentar se furtar o pagamento em suas obrigações e infelizmente contando com a demora do processo judicial às vezes conseguem postergar o cumprimento devido de suas obrigações como neste presente caso há mais de 20 anos quem coletou a sentença à época foi o nosso desembargador Lima Bonfim em Balsas nem em trânsito final estava e agora já é desembargador e a gente ainda não conseguiu ver resolver essa questão assim eu termino minha fala e aguardo o julgamento por vossas excelências obrigado doutor eu então passo agora a palavra ao advogado da parte agravada doutora Lucas Adriano 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 Ferreira pelo prazo regimental de 12 minutos obrigado excelentíssimo senhores desembargadores cara colega excelentíssimos integrantes dessa sexta câmara a primeira questão que me parece mais importante seria a alegação de prescrição o apelado o apelante alega a prescrição e agora volta a defender essa prescrição aqui na tribuna ocorre que a sentença não cabe reparos aqui com relação à prescrição a decisão de folhas 45 rejeitou a admissão de prescrição sem que houvesse qualquer recurso com relação a ela a decisão saneadora ela afastou a prescrição declinou os motivos pelos quais estava afastando essa prescrição e o apelante quedou-se inerte com relação prescrição é decisão de mérito é a decisão de mérito no caso uma decisão de mérito parcial que desafia a grava de instrumento na forma do artigo 1015 inciso 2 falha de memória muito bem se a a prescrição foi arguida no curso do processo e dessa decisão não essa decisão restou irrecurrida a questão está preclusa não obstante a sentença foi precisa em demonstrar a não ocorrência da prescrição sobre a égide do código civil de 1916 portanto essa questão não cabe mais discussão nesse processo ela está preclusa muito bem com relação a argumentação do do novo colega de que o acordo foi homologado depois ratificado teriam condom de suprimir a irregularidade da procuração que efetivamente não dava poderes a Eurídio junto em transigir em nome do pai isso é uma questão pacífica é claro em controverso muito bem aí o que diz a sentença com relação a esse ponto ademais o fato da quantidade de grãos ter sido entregue a Agro Sul como forma de quitação da primeira parcela do acordo não faz presumir a noença do autor quanto ao acordo firmado eis que quanto a essa prestação detinha o mandatário poderes para atuar em nome dele então me parece que a possibilidade de ratificação de um acordo no novo não é possível ainda que o entendimento do apelante seja distinto ora a questão central aqui me parece simples a procuração constante dos autos não confere poderes ao mandante ao mandatário para firmar acordos a lei exige que esse tipo de transação o mandante só pode firmar acordo com poderes específicos para tal fim nessa linha as questões colocadas na tribuna me parece que não tem a sustentação jurídica para tocou aos termos da brilhante sentença da doutora Elisa Elayne Silva Carvalho que muito bem apreendeu a questão e julgou de acordo com a prova dos autos com relação às duas medidas propostas anteriormente em parques e exceção de pré-executividade elas não tem não teve um pontão de criar coisa julgada com relação a essa matéria principalmente a exceção de pré-executividade que foi ocorra dentro de uma ação de execução que como é ser disso qualquer decisão prolatada numa execução não faz coisa julgada material então no entendimento dos apelantes me parece irreparável dos apelados irreparável a sentença que acolheu o pedido de nulidade do acordo a questão que o colega coloca que é comum os produtores da região de balsas tomarem empréstimo e depois criarem empecilhos para fazer o pagamento efetivamente não se adequa aqui ao caso tampouco a questão de que hoje quem está no polo passivo são os herdeiros de Eurípides Ribeiro os herdeiros de Eurípides e Ribeiro estão no processo sucedendo ao pai o patrimônio que pode ser comprometido aqui não é deles é do pai então nessas circunstâncias eles estão aqui representando o pai falecido na ausência de esporte cujo inventário já se fundou então são os mesmos sim mas daí não se pode fazer qualquer interpretação de que o acordo lá atrás estaria se se convalidado ou coisa que o vale a questão volto a repetir com perdão da redundância é que o acordo afirmado não é em razão da ausência de poderes do mandatário a época em nenhum momento se alegou a indesistência da dívida pode correr os olhos em todos os procedimentos até agora propostos em nenhum momento se negou a dívida muito pelo contrário ao longo dos anos se tentou acordo inclusive em audiência e não foi possível a Grosul com todo direito ela se ela a posição dela é receber a dívida na integridade ou seja mas não se tratou de manobra para fugir a dívida tanto é que ela não é negada em nenhum momento com essas considerações excelências os apelados pedem pelo improdimento do recurso e a manutenção da servência tal como Zara muito obrigado obrigado doutor Adriano eu devo fazer a palavra então ao desembargador José Jorge relator muito obrigado presidente vou aqui direto ao ponto aqui em caso verifique o apelado a justiça apresenta a ação objetivando a anulação da transação homologada judicialmente nos autos da ação de cobrança 1702-2001 sendo assim até defendida pelo apelado se lastrei em dois argumentos o dignidade da transação por entender que seus procuradores Eurípio Ribeiro Jun e Jean Paulo Henrique Ribeiro teriam ultrapassado o limite da procuração que lhes fora otorgada já que não constava a possibilidade de transigir e também pelo fato de o acordo não ter sido assinado por advogado assim o apelado sustenta que em razão da anulidade da transação homologada judicialmente o apelante não poderia ter ajuizado a ação de execução tendo em vista a ausência de título executivo válido a respeito da possibilidade da desconstrução de acordo homologado judicialmente o Código de Processo Civil autoriza o ajustamento de ação para sua anulação de acordo com o artigo 966 para o quarto o Código Civil nos artigos 849 especifica quais são os riscos que a parte pode indicar para anular uma transação aí lê o artigo a transação só se anula por dolo com a ação ou essencial quanto a pessoa ou coisa controversa a transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto da controvérsia entre as partes por sua vez o estudo da decadência atir diretamente a pretensão em razão da desígnia do titular do direito durante certo lapso temporal destarto o artigo 1782 do Código Civil fixa o prazo de quatro anos como termo inicial a partir do dia em que se realizou o negócio jurídico ou seja a valorização do acordo judicial desse modo e se tratando de anulação de transação homologada judicialmente em razão de suposto vício de manifestação da vontade das partes deve ser observado o prazo decadidencial de quatro anos contada a data da homologação do acordo judicial eu trago aqui jurisprudência inclusive do SCJ da 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 láfra da da ministra Nancy Andrigen julgar no resto 1 milhão 630 108 de Minas Gerais julgado 27 de 2 de 2018 dessa forma tendo o acordo judicial que se pretende anulação sido homologada em 13 de março de 2002 em contas inquestionavelmente decorrido o prazo decadencial de quatro anos para preencher a sua anulação o ajustamento da presente ação anulatória em 28 de 1 de 2010 logo a sentença deve ser reformada para que o processo seja extinto com resolução do mérito ante o reconhecimento da decadência do pedido eu estou reconhecendo aqui a decadência para ser matéria de ordem pública então estou conhecendo e dando provimento ao recuso para reformar a sentença ante a decadência do direito do autor de modo que julgo o extinto processo com a adoção numérica ante o artigo 4172 do CPC em virtuando da sucumbência condenando o apelado ao pagamento de custos honorários educatícios no imposto de 15% sobre o valor da causa ante o artigo 85 parágrafo segundo é como eu voto seu presidente bem eu vou entender e o desembargador Douglas por favor concordo acompanhando o relator acompanhando o relator eu também estou acompanhando o relator nesse sentido é que o termo do seu voto está dando provimento é respondendo o apelo sobre o fundamento da decadência eu disse que eu tive a prescrição mas eu li ofício dizendo que houve a decadência entendi porque matéria de ordem pública pode ser apreciada em qualquer grau de jurisdição inclusive de ofício está certo eu estou acompanhando vocês também então por unanimidade foi dado provimento nos termos do voto do desembargador relator obrigado doutores advogados o próximo processo da pauta pedido de sustentação é o número é o quarto da pauta que é justamente o quarto da pauta é o agravo de instrumento nessa presente estou aqui com ele é o agravo de instrumento de número 080 35 7 080 2021 o agravante é o uniospe serviços de saúde e o agravado é centro de diagnóstico em gastroenterologia quero informar ao digno relator que ambas as partes estão representadas aqui tanto o agravante como o agravado então eu passo para o relator já que eu parecia só pelo conhecimento sem ter esse quanto ao médico trata de agravo de instrumento pedido de efeito suspensivo interposto por uniospe serviço de saúde limitada contra a sentença profilou pelo juízo da quarta vara cívica da comarca de São Luís que nos alto cumprimento de sentença da ação de cobrança proposta pelo centro de diagnóstico em gastroenterologia limitada acolheu o pedido da parte credora e determinou a expedição de mandados para penhora dos créditos da titularidade da uniospe em contrato administrativo assinado com a Assembleia Legislativa do Maranhão até o limite de R$ 125.068,51 em torno de uma zona que sai agravante alegre que a decisão agravada foi prejudicial e totalmente ilegal porque subverteu todas as garantias do devido processo do contraditório e da ampla defesa assevera que a sua inclusão na LIDE como devedora do crédito sequer foi procedida uma decisão reconhecendo ou declarando a desconsideração da personalidade jurídica da Long Life o que por mera lógica processual impossibilitaria o redirecionamento da execução contra terceiros que não integraram a relação processual originária sejam ex-sócio ou ex-sócio sustenta que a gravada pediu redirecionamento da execução contra a uniospe antes de meia desgotar todas as opções de construção no patrimônio da empresa devedora no caso a SCD intermediadora de serviço limitada que não há nos autos provas para autorizar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica uma vez que não foram atendidos os pressupostos do artigo 50 do Código Civil e do artigo 28 da LIDE de 1978 ao final requer sobre o efeito suspensivo a decisão agravada com a devolução da quantia bloqueada perante a Assembleia Legislativa do Maranhão por meio de decisão e de tal deferiu o peito de efeito suspensivo sem contrarrazões eu parecia só pelo conhecimento relatório muito bem então eu passo agora a palavra ao advogado da parte agravante pelo caso do regimento está escrito o doutor Antônio Júnior Antônio Coelho Júnior né pois é o doutor Antônio não está na sala está na sala mas ele está sendo para o experimento Presidente Desembargador Luiz Gonzaga Ronaldo Doutor Lucas eu estou pelo centro diagnóstico só pela ordem rapidamente o desembargador Zé Jorge falou que não houve contra razões mas houve elas foram acostadas aos autos apenas para que haja essa retificação no relatório por gentileza o desembargador José Jorge está escutado não é o desembargador pois não Sr. Presidente eu queria repetir doutor Lucas eu vou eu entendi o que ele falou eu vou verificar e o doutor Antônio Carlos não está na sala não ele saiu o doutor Antônio Carlos não está na sala ele vai vai entrar de novo vou dar mais uns 30 segundos aqui para o doutor Antônio Carlos vamos ver se aparece se volta ele já está aqui bom dia excelência eu tive um pequeno problema técnico não sei se já iniciou eu tive que sair e retornar eu estou com a palavra pelo padre energimental pode começar obrigado presidente eu inicialmente gostaria de pedir uma deferência especial para parabenizar o desembargador José Joaquim pelo nascimento da neta desejamos que o senhor derrame bênçãos perene sobre a sua casa o desembargador e abençoe abundantemente a vida da sua neta e na pessoa do desembargador também estendemos nossos cumprimentos nosso bom dia a todos os integrantes da câmara e também os colegas que nos acompanham obrigado doutor só uma retificação José Jorge desculpa José Jorge desembargador desculpa mas eu estou em muito boa companhia do meu irmão desculpa desculpa como muito bem relatado pelo desembargador relator nós estamos diante de uma matéria excelências que não se resume apenas a um único processo existem outras demandas em tramitação em várias cíveis da comarca de São Luís onde há o mesmo questionamento que é feito pelo centro diagnóstico em relação a créditos obtidos perante contra a antiga operadora Long Life onde há uma alegação reiterada de que houve uma sucessão empresarial por parte da Uniosp e também uma alegação de desconsideração da personalidade jurídica onde também se tenta alcançar sócios que inclusive já se retiraram da empresa então o agravo que foi interposto ele se sustenta sobre um aspecto processual no que se refere de uma forma mais objetiva a questão da regularidade processual devido ao processo legal a garantia de amplo contraditório e ampla defesa em que aspecto excelência a decisão agravada sem qualquer possibilidade de instauração do contraditório este é o ponto sem qualquer possibilidade de instauração do contraditório expediu a ordem de bloqueio de créditos de titularidade da Uniosp junto à Assembleia Legislativa do Maranhão qual é o ponto quais são os pontos processuais e o que se pretende com o provimento agravo que seja garantida a discussão definitivamente ou seja com amplo amplo contraditório ampla produção de provas para se afastar e desmistificar essa alegada sucessão empresarial da operadora Long Life pela operadora Uniosp não houve nenhum tipo de sucessão como alegado pela empresa agravada porque na época a operadora Long Life foi foi impedida por um procedimento instaurado no nome da Agência Nacional de Saúde Suplementar ela foi descredenciada ou seja impossibilitada de continuar operando como operadora atuando no mercado de São Luís como operadora de plantas de saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar disponibilizou a carteira de associados dessa empresa para empresas que pudessem vir assumir essa responsabilidade e continuar prestando serviço para que os beneficiários não fossem prejudicados e foi o que ocorreu inclusive com acompanhamento interno por decisões administrativas da Agência Reguladora e há um dos pontos naquela época inclusive já reconhecido para a Agência Nacional de Saúde Suplementar inclusive por pareceres normativos internos é de que esse tipo de operação é diferente da operação de negociação de negociação onerosa de carteira de associados houve uma operação intermediada pela agência contudo essa matéria nós estamos trazendo a conhecimento de voz excelente somente para fundamentar o ponto essencial do agravo ou seja nenhum desses aspectos foi oportunizado pelo juiz de base para ser discutido em uma ampla um amplo contraditório por qual motivo primeiro foram feitos sucessivos e reiterados pedidos nesse processo pelo advogado da empresa ora pedindo a desconsideração por alegação de um dos sócios ter cometido fraude ora pela alegação da sucessão ora pela alegação da desconsideração da personalidade jurídica ou seja um verdadeiro tiroteio dentro desse processo de pedidos onde um foi acolhido pelo juiz de base que foi a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a citação da Uniós para vir aos autos falar sobre essa matéria relativa à sucessão contudo a citação que foi expedida pela Uniós foi nula ou seja foi encaminhada para endereço distinto da empresa esse é um ponto ou seja a Uniós só veio tomar conhecimento da determinação para se manifestar nos autos quando do conhecimento do bloqueio que gerou a interposição deste agravo esse é um aspecto e o aspecto e o outro aspecto é que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pelo juiz de base sequer foi julgado sequer foi julgado e daí decorreu a determinação para o bloqueio do crédito junto à Assembleia essa matéria foi muito bem apreciada pelo desembargador relator quando destacou as folhas 264 268 que os autos eram físicos da ausência da existência de manifestação das outras partes que foram suscitadas a se manifestar nos autos em relação ao incidente e também com relação ao chamamento da Uniós e que aqui nós ponderamos que foi inclusive alegamos no agravo foi uma citação nula pelos aspectos que estão suscitados na base mas o aspecto essencial aqui excelências é o que o juiz deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou seja não houve decisão saneando o processo de incidentes de desconsideração da personalidade jurídica não houve a possibilidade de produção de provas para se avaliar se a existência ou não dos requisitos e critérios estabelecidos na lei para um incidente de desconsideração da personalidade jurídica E também não foi oportunizado, pela nulidade da citação da Uniós, qualquer oportunidade para contestar a alegação de sucessão empresarial. Então, com base em todas essas premissas muito bem apreciadas na decisão liminar do desembargador relator, é que ponderamos que, estando lesadas as garantias fundamentais relativas ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa, não há por que subsistir esta penhora. E já está no momento, Excelência, já chegou o momento de que essa matéria seja devidamente discutida na base. Ou seja, houve ou não houve sucessão empresarial. A Uniós que sucedeu ou não sucedeu a Long Life com a operação que ocorreu em relação à carteira de associados. Essa matéria ainda não foi instruída em nenhum processo. Apesar de, em algumas decisões já proferidas pelo Tribunal de Justiça, que eu peço a devida venha para destacar, como nos autos do agravo de instrumento 080-2137-39-2018, de relatoria do desembargador Luiz Gonzaga de Almeida Filho, desembargador que integra esta Câmara, essas matérias, nas nuances que nós estamos debatendo aqui, foi apreciada naquele momento com provimento do agravo de instrumento para afastar a decisão semelhante a essa que nós estamos agravando agora. Temos também o agravo de instrumento 031-072 de 2010, de redatoria do desembargador Dorival Cerejo, também tratando da matéria relativa ao mesmo pedido semelhante a que está sendo discutido aqui neste processo, com provimento em favor da empresa devedora. E temos também a apelação cível 5468, também da relatoria do desembargador Marcelo Carvalho, proferida no âmbito da Câmara Silva, desculpa, não temos aqui a Câmara Silva, mas, de qualquer forma, foi matéria também apreciada. De qualquer forma, excelências, em nenhum desses processos houve a oportunidade dada à Uniós para debater esta matéria e, definitivamente, se afastar esta dúvida que para é sobre o tipo de operação que foi intermediada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, é neste ponto que nós suscitamos que seja mantida, seja confirmada a decisão antecipatória de tutela, no sentido de aprovimento ao agravo de instrumento e anulando definitivamente, revogando, rescindindo, tirando do âmbito jurídico a validade dessa decisão agravada. É nesses termos que nós pedimos e aguardamos o deferimento, excelentes. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Então, agora, eu passo a palavra ao doutor Lucas Vinícius pela parte agravada, pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor, doutor desembargador Luiz Gonzaga, excelentíssimo senhor desembargador José Jorge, aqui em saúde, de maneira especial também, não só por ser o relator deste processo, mas também por um motivo muito nobre, o nascimento da sua neta. Saúdo também o desembargador Douglas, saúdo o ilustre representante do Ministério Público, doutor Eduardo, todos os advogados aqui presentes, servidores e demais serventuários da justiça. É uma satisfação enorme estar aqui e é importante que tenhamos clareza para que a discussão, ela se delimite aos estritos limites possibilitados por este agravo. E por que eu faço essa advertência inicial? É porque, se contextualizarmos com relação ao processo de base, nós estamos diante, desbargador José Jorge, de um cumprimento de sentença que foi protocolado em 27 de novembro de 2009. Isso significa dizer, excelências, que nós estamos há 13 anos tentando satisfazer um crédito no cumprimento de sentença. E sempre quando a gente observa um cumprimento de sentença muito, muito mais extenso do que a própria fase de conhecimento, como é o caso, isso nos deve chamar bastante atenção. Porque a fase de conhecimento é aquela onde há a dialética processual, a produção de provas, eventuais alegações finais e sentença. E na fase de cumprimento, definitivo, já que se falar no trânsito em julgado, e na existência, pelo menos em caso, de um crédito já satisfeito. A parte contrária, ela pode impugnar o cumprimento de sentença com som de prever o CPC? Claro que pode. Mas ela tem limitações temáticas. E por que ela tem limitações temáticas? Porque já houve o debate no âmbito da fase de conhecimento. E é importante destacarmos aqui, excelências, que a ECD, que inequivocamente é o novo nome, ou era o novo nome, da Long Life, que é a devedora originária, apesar de devidamente citada, por meio dos seus advogados habilitados, não apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença. Oportunidade perfeita concedida pelo legislador processual para que ela pudesse trazer essas matérias que, de maneira muito respeitosa, o nosso doutor advogado, doutor Coelho, apresentou na sustentação oral. O momento oportuno para trazer essas questões, por parte do advogado da ECD, era lá atrás, era no momento da impugnação ao cumprimento de sentença. E o que aconteceu posteriormente? O credor, ele quer satisfazer o seu crédito. E exatamente por isso, no dia 10 de agosto de 2012, requereu-se a desconsideração da personalidade jurídica. Foi requerida a desconsideração da personalidade jurídica a fim de que o crédito seja satisfeito. Não pela ECD, porque já havia sido feito uma tentativa de penhor online lá atrás e foi infrutífera, mas pela Uniosp e pelos sócios, até então, da empresa que eram sócios da ECD. A desconsideração, essa licença, foi requerida. E ela foi requerida pela modalidade vigente à época. 2012, CP173 ainda era vigente. Foi feito o pedido nos autos para que houvesse essa desconsideração e foi satisfeito com o traditório. As partes puderam se insurgir em relação à pertinência ou não do incidente de desconsideração. Eu faço menção, excelências, por exemplo, à manifestação de Folhas 231, os autos eram físicos, e D52104051, página 36, em que a ECD se manifestou alegando que não haveria necessidade de haver desconsideração, desepaga do Zé Jorge, porque, aspas, houve apenas uma tentativa de penhora online, apenas uma, nas contas da executada, e que a exequente, aspas, não realizou pesquisas junto ao cartório de imóveis para fins de identificação dos bens passíveis de penhora. Fecha aspas. Ora, isso é a devedora originária mencionando isso na sua manifestação, dizendo que não é pertinente a desconsideração, porque o exequente deveria ter buscado outros meios, porque a penhora online requerida apenas uma vez é insuficiente. Ora, se nós estamos diante da própria devedora originária trazendo um argumento dessa natureza, o que se há de esperar em seguida? ela já devedora reconhecida, a gente está na fase de cumprimento de sentença, que ela apresente esses bens, que ela satisfaça a dívida. É insuficiente que ela diga, credor, exequente, vá procurar, vê se eu tenho outros bens, vá no cartório de imóveis, vá pedir renajude, sarazajude, etc., meios diretos, indiretos. Se ela deve, e inequivocamente ela deve, ela precisa comparecer aos autos para satisfazer a dívida, indicar bens à penhora, indicar bens que possam satisfazer o débito, essa é a postura do devedor na fase de cumprimento de sentença, se ele não impugnou o cumprimento de sentença anteriormente. E o que vemos em seguida, excelências? 23 de julho de 2014, decisão, o processo correu na parte da vara cível, era a vara que desembargador Tayroni, hoje desembargador deste tribunal, era o juiz titular, mas a decisão foi proferida pelo doutor Clésio Cunha. Perfeito. Aspas. Intime-se a executada para apresentar bens à penhora. Perfeito. Perfeito, porque ela é a devedora originária. Ele mandou ela ser intimada para apresentar bens à penhora, no entanto, quedou-se inerte. O braço transcorreu em Alpes. Certidão, 4 de março de 2015. Certifico que após a publicação decorreu o prazo e até esta data não houve nenhuma manifestação da parte executada neste feito. Decisão do doutor Reinaldo Araújo, posterior. Demonstra-se e aí para rebater a argumentação com todas as vênios de que essa matéria não foi apreciada no primeiro grau. Aspas. Demonstra-se que a Uniosp adquiriu a carteira de clientes e usuários da Long Life. Estamos falando de planos de saúde de Bárbaros Gonzaga. Se um plano adquire a carteira de clientes do outro, isso é um esvaziamento dos ativos, porque não há clientes, não há entrada de recursos, consequentemente ela não tem crédito mais para satisfazer as suas obrigações, porque a própria essência da empresa é a existência de uma carteira de clientes. E a gente sabe que é um setor muito regulado, a própria ANS chancelou essa aquisição dessa carteira que foi onerosa, e isso foi reconhecida nessa decisão. Demonstra-se que a Uniosp adquiriu a carteira de clientes e os usuários da Long Life em outubro de 2005. Outubro de 2005 foi especificada inclusive a data a título oneroso, a título oneroso, devendo compor o polo passivo desta LIDE, decisão de 10 de dezembro de 2015, folhas 255. Cite-se a Uniosp para compor a execução e os demais sócios para se manifestarem sobre os pleitos da execuente. A Uniosp, como é citada, desembargador Douglas e José Jorge, para compor o polo passivo, porque houve o reconhecimento no primeiro grau, demonstra-se, ou seja, entendeu-se pelas provas apresentadas que a Uniosp sucedeu à Long Life. E se essa decisão desagrada à Uniosp, a postura que o nosso legislador processual, que o nosso sistema processual recomenda é a interposição do recurso competente que, em caso, me parece, seria um agravo de instrumento, não houve recurso da Uniosp. Não houve recurso da Uniosp. Ou seja, o que temos aqui? O primeiro grau de jurisdição nos limites processuais do cumprimento de sentença entendeu que a Uniosp deveria compor o polo passivo, a Uniosp não se insurgiu, entendemos que ela foi, sim, devidamente citada, existe uma R dos autos, comprovando a citação em folhas 259, e, consequentemente, ela integra o polo passivo desde 2015, nós estamos em 2023, há sete anos, portanto, tentando satisfazer esse crédito. E essa decisão de base sobre a qual agora a Uniosp sim surgiu, que está sob apreciação de vossas excelências, foi a nossa alternativa para tentar satisfazer esse crédito, porque nós identificamos que a Uniosp tem um contrato com a Assembleia Legislativa, ela recebe um crédito, esse contrato é renovado anualmente, pela nossa última verificação, esse contrato foi renovado, e a gente fez a piora de créditos, é um mecanismo previsto na legislação processual civil, principalmente quando nós estamos diante do CPC artigo 139, inciso 4, em que o juiz pode determinar todas as medidas coercitivas, intuitivas, mandatórias, executórias, para satisfazer o cumprimento de uma decisão judicial, é legítimo, a Uniosp está no PPC desde 2015, nós estamos em 2023, ora, é difícil de fato a tarefa do exequente em uma situação como essa, eu trago de forma ilustrativa para vossas excelências, apenas para poder consolidar nossa argumentação, dois pontos, primeiro, antes de sustentar aqui para vossas excelências, eu fiz aqui uma breve consulta aqui no PJE, eu coloquei o CNPJ da ECD, da empresa que seria originalmente a devedora, que era originalmente devedora, identifiquei 41 processos, 41, dos quais 2 ela é autora e 39 ela é devedora, e se vossas excelências, não parece um momento apropriado, mas eu fiz esse trabalho, puder identificar um por um esses processos, esses 39 processos sem que a ECD é devedora, nenhum, nenhum, houve penhora online, nenhum está demonstrado que a empresa existe, que ela tem como satisfazer a dívida, e tentando atuar de forma diligente, em proveito do nosso cliente, nós fizemos uma diligência presencial de Barra do Luiz Gonzaga, nós fomos até o endereço da ECD na Receita Federal, para nós verificarmos a olho nu, que ela está funcionando, ou seja, a gente já tinha uma decisão de penhora online e frutífera, a gente já tinha todos os indícios de que ela não estaria em funcionamento em razão da alienação da carteira em 2005, e para fechar a chave, nós fomos na sede em que consta nos registros da Receita, os vídeos estão nos autos, e identificamos que ela não está em funcionamento, que outra empresa está em funcionamento no mesmo local, em que o senhor Eli, que era sócio, também é sócio dessa empresa, de modo que nós entendemos, com todas as vênias, que primeiro, abrangendo a questão processual, a Uniósper, inequivocamente, há sete anos, está no polo passivo, nós pedimos a penhora de créditos da Uniósper de um contrato que ela tem com a Assembleia, o doutor juízo de base concedeu, nós pedimos um incidente em 2012, ou seja, na vigência do CPC de 73, em que o STJ já entendeu por diversas vezes, não é o incidente que está previsto no CPC de 15, basta que você protocole nos autos e você oportunize o contraditório, e o contraditório foi oportunizado à Uniósper, que quedou-se inerte, de modo que a gente quer satisfazer o nosso crédito, e nós estamos fazendo todas as diligências em relação a isso. Então, eu chamo a atenção de vossas excelências, eu vejo que o meu tempo já está prestes a encerrar, para esclarecer o seguinte, deseja falar algo, desembargador? Só para dizer que o seu tempo está encerrado. Isso, perfeito. Eu gostaria de pedir, excelências, que não seja provido este agravo de instrumento da Uniósper, porque essa penhora de créditos, precisamente fundamentada no primeiro grau, ela abrangeu com clareza todas as questões que vão desse processo. A Uniósper está no palo passivo de forma legítima, é devedora, sucedeu e, portanto, deve satisfazer o crédito. E volto ao ponto inicial. Nós estamos falando de um cumprimento de sentença que está em tramitação há 13 anos e nós temos a alegria de representar clientes que estão ajuizando ações contra a Uniósper, contra a ECD, contra a Long Life e tentando esse trabalho hercúleo de satisfazer esse crédito e chamo a atenção de vossas excelências para esse ponto, porque não há, não é razoável que haja uma demora tão extensa, inclusive porque a ECD teve a oportunidade de identificar créditos, bens que ela tenha a satisfazer a dívida e não fez, e estamos discutindo depois de 13 anos um cumprimento de sentença que até o momento não há qualquer indício, não há qualquer sinal de que ele seja satisfeito. Nós continuaremos exercendo o nosso trabalho de tentar satisfazer esses créditos perante a Uniósper, que é a legítima sucessora, a legítima parte, a legítima executada. Muito obrigado, um bom dia de trabalho a todos. Obrigado, doutor Lucas, então eu devolvo a palavra ao relator do desembargador José Jorge. Senhor presidente, pela ordem, só para um esclarecimento de fato, se você não se permitir. Embargador José Jorge, o senhor está com a ordem. É, o senhor presidente só se realmente fosse um esclarecimento de fato. É só um esclarecimento de fato, que foi referido pelo advogado, inicialmente gostaria de reafirmar aqui que estou falando pela Uniósper, não pela ECD. E um outro aspecto com relação à informação de que existe um AR nos autos encaminhado para a Uniósper, inclusive é um dos pontos do agravo, é justamente a ausência, a nulidade dessa citação, só esses dois aspectos. Nós gostaríamos de reiterar para a apreciação de vossas excelências. Muito obrigado. Sr. Presidente, inicialmente eu quero agradecer as palavras dos advogados pelo nascimento da minha neta Luna, venha com muita saúde, saúde mais importante. E voltando aqui aos autos, estou dizendo, conforme relatado, a agravante requer reforma da decisão agravada que deferiu a realização da penhora dos créditos executados. ultimantes para tanto terceiro, no caso, a Assembleia Legislativa... Está ligado o seu vídeo? Está, não está saindo o áudio? Não, eu falo aqui, eu não estou vendo aqui a sua física. não está ligado. Obrigado. É, é o vídeo. Ah, o... está dirigido da câmera. A câmera, isso aí, está bem. É isso mesmo. Está bem. Obrigado, senhor presidente. Conforme relatado, a agravante requer a reforma da decisão agravada que deferiu a realização de penhora dos créditos executados, intimantes para tanto o terceiro, no caso, a Assembleia Legislativa do Maranhão, para que não pague a agravante, devem depositar o valor em juízo para satisfazer o valor executado, nos termos do artigo 8551 do CPC. Com efeito da análise dos autos, observo que, malgrada a ação principal tenha sido movida em face da empresa Long Life, Sistema Internacional de Saúde, sucedida pela CD intermediadora de serviço, a autora agravada pugnou na fase de cumprimento de sentença pela desconsideração da personagem jurídica, não apenas da Long Life, mas também da agravante Uniósp, requerendo a execução dos sócios em razão da solidariedade solidária, lastrando-se só no fato de ter sucedido a Long Life ao adquirir sua carteira de clientes em 2005. Ocorre que, na manifestação de foi 268-278, que até o momento não apreciaram de fato pelos juízos do acordo, foi alegado que a compra da carteira de clientes da Long Life pela Uniósp, não resultou na dissolução daquela que continua existindo, mudando apenas sua denominação social para a SCD, Intermediadora de Serviços Limitada. Não se tratou de um trespasse entre as operadoras, mas tão somente uma aquisição de carteiras de associado sobre a tutela administrativa da ANS, não havendo que falar em sucessão empresarial. Dito isto, verifica-se que prospera a alegação do agravante quando diz que a sua inclusão na Lídia como devedora do crédito sequer foi precedida de uma decisão reconhecendo ou declarando a desconsideração da personalidade jurídica da Long Life SCD. Noto, a propósito, que a agravada se limitou a aludir à teoria da aparência, sem descer as minúcias necessárias para a exposição cabal do abuso da personalidade da outra empresa agravante. Absolutamente descabida, portanto, a manutenção da decisão agravada, eis que, antes mesmo de analisar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, da comprovação refutável de que a agravante teria sucedido a agravada com a obrigação de responder por seus débitos, o magistrado de base já o colocou na condição de executado e determinou a penhora dos ativos financeiros referente ao contrato de proteção de serviço junto à lema. Desse modo, ainda que restasse comprovada, por exemplo, a incorporação ou fusão da empresa Long Life com a Uniós, ou a formação de um grupo econômico durante a fase de cumprimento de sentença, não se pode duvidar a imprescindível instalação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica a fim de permitir que a execução atinja bens e direitos da terceira empresa, chamada nessa fase processual. Aí trago aqui a jurisprudência do STJ, do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que diz o seguinte, só é essencial, no caso de jurisprudência do STJ, uma vez reconhecido o grupo econômico verificado a confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívida de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada. Tem também no mesmo sentido na jurisprudência da terceira Câmara Cível, da atoria do desembargador Jamildo Miranda Gedão Neto, julgada em 17 de 12 de 2018. Caminhando para o final do voto, antes, eu exposto ao conhecimento e dou provimento ao recurso para, revogando a decisão agravada, determinar a liberação da quantia bloqueada perante a Assembleia Legislativa do Maranhão. É assim que eu estou votando, em favor da agravante, senhor presidente. Está entendendo que uma empresa não sucedeu à outra, não é isso? É, que não sucedeu. E como é que vota o desembargador Douglas? Voto com o relator. Muito bem, eu também entendi o que eu estou acompanhando o relator. Por votação, o nome foi dado para o movimento ao recurso nos termos de voto do relator. Muito obrigado, doutores advogados. Eu continuo na sala porque tenho outros dois processos ainda para acompanhar. Obrigado, doutor. Para pedir, eu vou suspender a sessão por três minutos. Rapidamente, volto no Jardim. Bom trabalho, excelência. Com licença. 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 Muito bem. Então, continuando aqui a nossa sessão de hoje, que está bem concorrida, dando ainda preferência aos pedidos de sustentação, eu tenho aqui o décimo processo da pauta, também da Relatoria dos Embarradores do Jair Jorge, que é a apelação de número 285, Prato Sul 59, 2018. Aqui o apelante é o Banco Bradesco, S.A. O apelado é Luiz Gonzaga Rocha de Souza. O parecer é só pelo conhecimento, o desembargador José Jorge está com a palavra. Conta, gente. Pode ser mantido. Obrigado, presidente. Aperaço de instintação por parte do apelante, não é isso? Trato da apelação interposta por Bradesco, a C.A., em fase da sentença, no próprio juiz da vara da comarca de Riachão, que julgou procedentes pedidos na inicial e condenou o real pagamento de R$ 5 mil a título de danos morais. Razões e custais do banco, comprovando o pagamento de preparo. A procuradoria se manifestou pelo conhecimento do recurso. É o relatório do Brasil. Com a palavra do advogado do banco, doutora Manuela Santos, pelo prazo regimental. 15 minutos. Obrigada, excelências. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, nobres jogadores. Bom dia, nobre julgador relatou. Bom dia, se aventuários da justiça e demais presentes na presente audiência. Bom dia. A presente ação, ela trata de uma reclamação que foi formulada pela parte recorrida, onde ela informa que estava sofrendo descontos decorrentes de dois empréstimos consignados, que afirma que não contratou. o juiz de primeiro grau sentenciou, sendo decretada a revelia do banco e julgando os pedidos iniciais procedentes para declarar inexistente o débito, a condenação do banco na restituição dos valores descontados em sua forma dobrada, bem como o pagamento de 5 mil reais a título de danos morais. Pelo banco foi interposto o recurso de apelação ocasião em que veio chamar a atenção de vossas excelências para a juntada dos contratos que foram devidamente assinados pelo recorrido. Nobres julgadores, considerando que os efeitos da revelia se aplicam apenas à matéria de fato, imperioso analisar a matéria de direito no que se refere aos descontos realizados na conta da parte recorrida, os quais foram realizados de forma devida, já que tais descontos decorrem da contratação de dois empréstimos consignados que foram firmados regularmente mediante livre e espontânea vontade do contratante fora recorrido, o que pode ser verificado por meio das assinaturas à apostas nos contratos já anexados aos autos. ainda destaca-se que o fato da contratação, não, o fato de que ao tempo da contratação o recorrido recebeu em sua conta o valor contratado e não questionou, pelo contrário, usufruiu da quantia acreditada ao seu favor. Ou seja, além de ter realizado legalmente os contratos de empréstimos, recebeu os valores em sua conta e a condenação ao banco tanto na restituição de sua forma dobrada quanto no valor de 5 mil reais que foi arbitrado a título de dano moral não se mostra proporcional razoável inclusive em relação aos valores que foram descontados das parcelas ainda excelências recha clara a ausência de má-fé do banco que justifica a condenação na devolução dos valores descontados em sua forma dobrada isso porque foi contratado um empréstimo consignado sendo devidamente assinado e o desconto ele se revelou uma consequência do acordo firmado sendo inclusive como já fora dito depositado valor contratado na conta da parte recorrida pelas razões expostas considerando a juntada do contrato objeto da demenda considerando a regulação da contratação do empréstimo o banco requer que o recurso seja conhecido e provido para julgar em procedente todos os pedidos formulados na petição inicial a cava não seja este o entendimento desta câmara requer que seja excluído ou reduzido o quanto fixado a título de danos morais devendo ainda determinar que a devolução ela ocorra de forma simples bem como a compensação dos valores a título de condenação com os valores que foram depositados na conta do autor é o que se requer agradeço a vossas excelências pela atenção Muito obrigado doutora Manuela depois vai para o relator Sr. Presidente observa-se que o apelante Banco Bradesco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em razão de ser integrante do mesmo grupo econômico do Bradesco promotor ao financiamento portanto apesar de possuir CNPJ distinto não entrega o mesmo grupo econômico ainda que verifique a informação que o suposto empréstimo foi firmado com a empresa Bradesco financiamento esta subsidiária integral do grupo Bradesco e segundo a teoria da París bem como adotando a interpretação extensiva do artigo 75 inciso 10 do quadro processo civil e assim por ser o representante do conglomerado econômico aportando para representá-lo em que pese o banco ter anexado aos atos suposto contrato a meu ver não restou devidamente comprovado o pagamento numerário por meio do TED ou outro documento plausível capaz de atestar sem dúvida o recebimento do valor pela autora não se desincubrindo do seu ônus eu estou aqui professor presidente conhecendo e dando parte do aprovimento apenas para reduzir a indenização de danos morais para 3 mil reais sigo estou votando eu voto com o relator também estou ocupando o relator nesse ponto já que o banco não trouxe o comprovante do depósito e estou reduzindo também o dano na forma do voto do relator parcial proveniente obrigado doutora obrigado a todos um bom dia tchau tchau próximo processo do pedido de sustentação é o décimo primeiro da pauta apelação de número 080 67 42 39 2017 aqui o apelante é Sérgio Manuel Albuquerque Lucena apresentado aqui por doutor Fabrício de Souza e o apelado é Rosa Maria Soares da Silva que é a faculdade de educação Santa Terezinha Feste ela trouxe o desembarco José Jorge aparecia só pelo conhecimento dessa apelação de acordo presidente apelação você fez somente por parte do apelante não é isso do apelante é o advogado está aí na tribuna está na sala eu eu aqui eu vou logo abreviar que eu estou dando provimento ao apelo que se pode discutir o valor do dano não sei se houver necessidade do da manifestação por parte do apelante eu estou dizendo aqui na emenda ação de obrigação de fazer comunização por donos morais sentença improcedente instituição de ensino superior faz na prestação de serviço cobrança indevida negativa ação indevida recusa na rematrícula confissão de pagamento das mensalidades pela proposta da instituição sentença reformada apelo provido que ele pagou em dinheiro entregou até para um funcionário chamado Jeffrey Barbosa e eu estou então dando provimento ao apelo para condenar a instituição no valor do dano moral de 5 mil reais assim que estou votando tá bem desembargador Douglas por favor acompanha o relator acompanha o relator eu também estou acompanhado então por votação unânime foi dado provavelmente nos termos de voto do relator obrigado doutor advogado Fabrício obrigado excelência bom dia bom dia bom dia o próximo processo de pedir preferência é o quinto da pauta apelação de número 084 1743 08 2017 aqui o apelante Maria do socorro Figueiredo Penha o apelado é UniOSP representado novamente pelo doutor Antônio Carlos então o parecer é só pelo conhecimento desembargador José Jorge está com a palavra como relator de acordo presidente aqui também haverá sustentação não é isso por parte do advogado da UniOSP para o advogado da UniOSP né então acho que nesse caso eu vou eu vou poupar o advogado fazer a sustentação oral porque eu estou desprovendo o recurso da Maria do Socorro Figueiredo Penha estou dizendo o seguinte ação de obrigação de fazer ação por danos morais plano de saúde descredenciamento do hospital ausência de aviso prévio prejuízo não demonstrado dano moral não caracterizado apelo desprovido nos termos do artigo 17 da lei de plano de saúde autorizado o descredenciamento de hospitais pela operadora de plano de saúde desde subsista a garantia do tratamento por ele ofertado assegurado por outras instituições a lei fixa a praia de 30 dias de antecedência para a comunicação do descumprimento de tal regra não gera dano moral em reípsa devendo a parte a autora provar que se aumentou o prejuízo de ordem moral ao preto a correspondem de imunização apelo desprovido o parecer foi só pelo conhecimento eu disse o embarrador Douglas acompanho o relator também acompanho o relator então a votação Nani foi dado provimento negado provimento ao recurso negado no termo do voto do relator muito obrigado doutor o próximo processo de preferência é o sexto da pauta que é apelação de número 082-6749-04-2019 aqui o apelante é o Uniosp e o advogado está na casa com o doutor Antônio Carlos é o doutor Antônio Carlos Coelho Júnior advogado da Uniosp presente e o apelado é Luziane Santos Gonçalves aqui vai só pelo apelante então o Uniosp é o advogado o desembargador José Jorge é o relator com a palavra já que o parecer é pelo desprovimento desse recurso é senhor presidente é cura de apelação interposta por Uniosp contra a sentença da terceira vara cível de São Luís no saldo da saninização ajuizada por Luziane Assunção Santos contra o Uniosp com barra de sombridade de leite de internação UTI neonatal para seu filho e a dedicação do parto prematuro julgou a demanda procedente condenando a operadora de plano de saúde a pagamento de organização por danos morais no valor de 10 mil reais em suas razões exaustais a Uniosp alega que não restou comprovado no exausto nenhuma falha na proteção dos serviços demandados pela mediciária que possa justificar a reparação civil por danos alegados pelos autores destaca que inicialmente houve ameaça de um parto prematuro do filho da autora que efetivamente demandaria a necessidade de sombridade de UTI neonatal entretanto foi ministrado medicamentos inibidores da na gestante e o par foi realizado no tempo certo sem qualquer necessidade de internação transrealizada do nascer duro pelo que ele exige dever de denizar final pugnou pela forma da sentença contra razões a praudoria pugnou pelo conhecimento e desprovimento de acordo então passa a palavra a advogada da Uniosp pelo prazo regimental senhor relator excelentíssimo senhor presidente senhor Jus seu representante ministério público aqui o fato que é trazido pela Uniosp neste recurso de apelação ele demanda necessidade de esclarecimento de um aspecto de fato muito importante não houve a negativa por parte da operadora de plano de saúde do fornecimento ou seja da oferta da garantia de uma de uma maternidade com o TI neonatal para a realização do parto então o parto ela foi realizada quando houve uma estabilização do quadro de saúde da autora da mãe e foi realizado regularmente em uma maternidade da rede o que aconteceu antes disso que são os fatos relevantes a serem e que são trazidos agora na fase de apelação em agosto de 2018 a beneficiária teve um atendimento e nesse atendimento constatou-se que haveria a possibilidade ou a necessidade do acompanhamento desta gestante por procedimento de internação ou maternidade de preferência a recomendação que fosse uma maternidade que possuísse o TI neonatal nessa época de 2018 os esmagadores existia em São Luís um grande problema é um problema que se podemos dizer assim se consolidou e vem sendo solucionado mas ainda não totalmente solucionado que é a questão da disponibilidade de UTIs neonatais tanto na rede privada quanto na rede pública então a autora ela precisou ser internada para acompanhamento em uma maternidade e que de preferência tivesse UTI neonatal para que finalidade para que se o tratamento que fosse disponibilizado a parturiente não viesse a lograr êxito e ela necessitasse passar por um procedimento cirúrgico ou que era o recomendado para o quadro dela tivesse a disponibilidade da UTI na rede privada para aquele momento na rede credenciada para aquele momento e na rede privada disponível na cidade de São Luís não existia nenhuma maternidade capaz de atender a essa demanda então não existindo na rede não existindo na rede privada a autora foi a dona Maria do Socorro a autora foi encaminhada para para uma maternidade a maternidade Malice Sarney que era a maternidade da rede pública onde lá foi feito o acompanhamento com a aplicação de medicação para reduzir os riscos da saúde do nascituro e esse quadro grave foi estabilizado então ela conseguiu concluir a gestação os nove meses de gestação e o parto foi feito em 14 de agosto de 2018 na maternidade Luísa Coelho então por este aspecto excelência é que na apelação nós estamos destacando que não houve necessariamente nessa situação ou seja no momento do parto em agosto de 2018 não haveria o mesmo quadro que existiu anteriormente e nesse período anterior não foi atendido dentro da rede da rede credenciada exatamente pela indisponibilidade indisponibilidade de maternidades da rede credenciada e também não credenciada da rede privada tendo a beneficiária sido encaminhada para uma maternidade da rede pública contudo a operadora prestou todo o apoio todo o suporte para que esse atendimento fosse feito então excelência é com nesses premissas que trazemos o pedido de provimento da apelação no sentido de ser reformada a sentença para a exclusão da condenação em danos morais ou sucessivamente que seja reduzido o valor da condenação de 10 mil reais para um valor mais proporcional considerando que não houve nenhuma consequência nenhum risco efetivo a saúde da mãe e do parturiente e do nascitúrio desculpa nesse sentido que nós encaminhamos o nosso pedido de provimento do recurso de apelação muito obrigado eu estou depois o relator senhor presidente inicialmente eu quero se esclarecer que ao contrário do que deflui da peça recursal da Uniósp a dor moral suscitada pelos apelados não surge do fato de inexistir necessidade de internação do filho dos apelantes em UTI neonatal quando o seu efetivo nascimento mas sim da angústia experimentada quando a indicação de parto prematuro o expresso resiste necessidade de UTI para o nascitúrio sem que a rede credenciada da operadora de plano de saúde disponibilizasse vaga então ela ficou havia necessidade daquela UTI neonatal e ela teve que recorrer para tudo quanto foi clínicas e não tinha leite neonatal também nas outras clínicas e ela foi para maternidade Marli Sarney o grande problema foi esse bem aqui por isso que eu estou mantendo a sentença do juiz eu entendo que o tratamento alternativo dado ao caso do médico conveniado da Uniosp com prescrição de uma série de medicamentos para retardar o parto prematuro e evitar a necessidade da UTI neonatal não deve ser encarado como sucesso absoluto na medida em que causou sofrimento à gestante por mais de um mês conseguiu a declaração médica edital que atestou que ela deveria ficar em repouso incapacitada para a realização de suas atividades rotineiras mas não é só tal retardo deliberado do parto ainda trouxe prejuízo ao nosso futuro já quando da realização do parto cesário de urgência foram constatadas abraço alteração na artéria uterina esquerda diminuição dos movimentos fetais e diminuição dos batimentos cardíacos fetais relatório médico edital dos autos só por isso eu já me encaminho para conhecer e negar provimento ao recurso mantendo a sentença em cólone como eu voto e o doutor desembargador do acompanho o relator adiante da gravidade do fato eu também estou acompanhando então por votação foi negado provimento ao recurso muito obrigado agradeço a todos os desvalgadores estou me retirando da sala agora bom trabalho aos senhores obrigado até a próxima o processo de sustentação é o nono da pauta é a apelação de número 0801276 traço 79 2020 o apelante aqui é João Oliveira e o apelado é o Banco Pan no caso aqui representada pela doutora Ana Paula ela até saiu da sala com a palavra o relator desembargador Jorge já que parecia somente pelo conhecimento de acordo presidente não vai haver sustentação por parte do banco não ela solicitou mas ela saiu da sala então eu estou dizendo aqui é que as emprésticas consignadas para o do ministro aposentado ao INSS não apresentam documento comprobatório reação jurídica não comprovada ônus não cumprido pelo banco sem comprovação de transferência atendilícito configurado saudade e dano moral e material configurado sentença reformada apelo provido e dano moral do valor de valor de 13 mil reais senhor presidente assim que eu estou votando resumidamente negando provimento dando provimento dando provimento apelo nos termos do voto do relator o desembargador Douglas também acompanha concordo o relator também acompanha por votação o nome foi dado provimento nos termos do voto do relator o próximo processo é o oitavo da pauta que é a apelação de número 080 0801 44 traço 78 2019 o apelante nesse caso é Dina de Almeida e o apelado é o banco Cepelen S.A. o relator obrigado obrigado senhor presidente também é é questão de impresso consignado fraude lento aposentado do INSS ocorrência de fraude homônimos relação jurídica não comprovada documento identidade divergente ônus não cumprido pelo banco ato lixo configurado a saudade dano moral e material sentença reformada apelo provido e dano moral de 3 mil reais senhor presidente apelo provido e o desembargador Douglas aprovo aprovo totalmente concordo eu também concordo por votação unânime foi o provimento nos termos do voto do relator foi quanto dano moral nesse caso mesmo valor 3 mil reais 3 mil reais muito bem então esses eram os processos da sexta câmara passível mas nós temos aqui ainda alguns processos a serem julgados que é da quarta câmara de direito privado o primeiro processo dessa quarta câmara de direito privado é uma apelação de número 080 0 098 classe 16 que o apelante é Albertino o apelado é o banco pan só pelo conhecimento aliás pelo desprovimento desse recurso parecer nesse sentido da doutora lisa parecer mantido doutor eduardo de acordo de acordo presidente muito bem e como não tem ninguém escrito para defender para manifestação eu passo a palavra para o relator parece pelo desprovimento senhor presidente de acordo mas eu estou dando parcial provimento dizendo o seguinte aqui aqueles casos já também bem conhecidos do empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito aí eu estou dizendo aqui que a empréstimo diversa efetivamente solicitada pelo pelo apelante eu estou fazendo como nós sempre fazendo aqui na nossa câmara é conversão do empréstimo do cartão de crédito para consignado em parcela fixa e compensação e restrição de em dobro do eventual saldo de cobrança indevida dando moral não configurado e apelo parcialmente provido eu desembargo do Douglas concordo com o relator bem eu também estou concordando com o relator em termos do seu voto o parcial provimento não foi isso isso os demais são processos da minha relatoria que o segundo da pauta é o processo de número 080 1563 62 2022 aqui o apelante é Joana Magalhães da Silva e o apelado é o Banco Pan o parecer pelo provimento de acordo presidente o parecer é da doutora Lise também e eu analisando esse processo com todo o cuidado do desembargador verifiquei que o Banco trouxe com a contestação um contrato com a impressão digital da senhora Joana e duas testemunhas atestando essa veracidade do contrato além disso o Banco também trouxe o comprovante de depósito na conta dela por isso diante da anuência do consumidor eu estou negando provimento a essa apelação da dona Joana e contra o parecer né é contra o parecer e mais do Douglas concordo com o relator também acompanho o relator muito obrigado o próximo é a apelação de número 0803394 traço 55 2022 aqui o atlante é José Raimundo da Conceição o atlado é o Banco Pan também nesse mesmo caso dá até para julgar em conjunto houve a anuência já que trouxe o banco o contrato e o depósito na conta por isso eu estou também negando provimento a essa apelação do senhor José Raimundo desembargador Douglas concordo com o relator com o relator também seu presidente o próximo processo então por o seu nome foi negado provimento o próximo processo é o quarto dessa pauta que é o de número 0804469 traço meador 2022 apelante Maria Vicença da Conceição apelado Banco Pan olha todos esses processos que eu estou aqui anunciando eles estão realmente com o contrato de assinatura de duas testemunhas além do dedo da parte contratante e que é analfabeto e também o depósito no valor do 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 empréstimo então não tem por que alterar a decisão do juiz que julgou improcedente e eu estou nessa esteira negando provimento ao recurso e mais eu dou acompanhe o relator também acompanho o último processo dessa pauta é a apelação de número 0804918 traço 05 2022 aqui o apelante é Adão da Conceição o apelado é Banco Pan o parecer é só pelo conhecimento sem ter para ser confirmado pelo digníssimo doutor Eduardo Daniel é a mesma coisa eu estou também negando provimento a esse recurso de Adão para manter a sentença que negou provimento a que julgou improcedente a ação então eu estou também negando provimento ao apelado como voto 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 com relator de acordo com relator então por votação unânime para o negado de provimento esses eram os processos das pautas das pautas das duas pautas de hoje e perguntou os digníssimos desembarcadores se tem mais alguma coisa a acrescentar nada acrescentar só um bom almoço para todos 12 e 7 muito obrigado muito obrigado ao desembargador Douglas desembargador José Jorge parabenizo aqui pelo nascimento da netinha Luna lá